Bom dia, 21 de agosto, nosso segundo encontro virtual de edificações do Colégio Técnico de Limeira, Unicamp. Estou muito honrada, parabenizo aí aos professores que aceitaram gentilmente o nosso convite, aos nossos alunos sempre presentes, sempre motivados, né, nesse segundo ano consecutivo aí de pandemia, uma situação nunca vivida por nós, enfim, estamos conduzindo da melhor forma possível. Bom dia, professores, professor presente, professor Giocondo, professor Ivan, eu sei que mais pessoas vão chegar, nossos palestrantes já estão aí, e é uma honra recebê-los, muito obrigada por terem aceito o nosso convite, e gostaria de passar a palavra, né, para os nossos professores, professor Giocondo, que fazem parte dessa portaria, professor Ivan, né, fizeram com que esse evento acontecesse, eu não sei se está apresente aí o Rafael também, nosso suporte, enfim, eu dou a palavra a vocês. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, que ótimo esse nosso encontro de edificações, né, mais um encontro virtual, mas estamos juntos mesmo que por aqui, né, e obrigado aos palestrantes aí pelo pessoal, pelo aceito, ao convite, e muito vai engrandecer esse nosso evento, né, e vamos à frente, se não, deixa o professor, o professor Fábio, acho que já falou, o professor Ivan, né. Olá, pessoal, eu só queria reiterar, né, os agradecimentos aos palestrantes que estarão compartilhando conosco durante o dia, suas experiências, agradecer a presença dos alunos também, que são os maiores interessados e beneficiados de tudo isso, e espero que seja um dia proveitoso para todos. bela camisa do Santos, hein, Ivan? É, nos momentos de vazio como esse, a gente expõe o orgulho. Eu não estou conseguindo ver por aqui se há algum mais professor do nosso departamento, né, lembrando que o nosso nosso departamento é o Departamento de Infraestrutura e Tecnologia, nosso agradecimento aí ao nosso diretor geral, professor José Roberto Ribeiro, e toda a parte de coordenação pedagógica, direção, coordenação e direção pedagógica. Se tiver algum outro professor aqui, me perdoem, que eu não estou vendo aquela quantidade de pessoas, já estamos com 80 alunos, 80 participantes, e isso muito nos honra, né, temos ainda 10 minutinhos para darmos início com o professor Davi, e seguir com a nossa programação. Bom dia, Letícia. O pessoal estava com um pouco de receio de não entrar na, não conseguir entrar na reunião, conseguimos. Fico muito feliz. O evento, obviamente, deixa eu esclarecer alguma coisa. Ah, o professor Fábio está aí. Oi, professor Fábio, bom dia. Se quiser a palavra, fique à vontade. Desculpa, eu acabei falando o que ele tinha falado, eu não sabia. Desculpa. Imagina. Estamos em família. Tudo certo, então tá bom, Fábio. Eu vou, olha, eu vou dar alguns esclarecimentos. Essa reunião está em gravação. Os alunos receberão o certificado. À medida do retorno presencial, os certificados serão impressos. Se caso alguém tiver necessidade de ter o acesso ao certificado do ano passado também, que não foi entregue presencialmente, eu peço que mande um e-mail à direção, ou qualquer dúvida, nos contacte. Essa gravação será disponibilizada depois no canal do Cotio Oficial, no YouTube. E a geração de listas é automática. Então, eu peço aos alunos, né, nós temos o bloco da manhã e o bloco da tarde. Eu peço que vocês estejam presentes ao nosso desejo. A interação com os palestrantes, cada palestrante vai ter uma dinâmica e fica muito à vontade de conduzir da melhor maneira. Eu ficarei aqui de olho no bate-papo para ver se há alguma pergunta. Eu gostaria que os palestrantes se posicionassem, né, que preferem ou ao final, ou preferem um bate-papo, uma interação maior, isso ficaria bem claro para a gente. Então, cada palestrante tem a sua liberdade na escolha. Tá bem? Eu vou conduzindo aqui o bate-papo, caso vocês desejem ou até registrem a mensagem na forma aqui do bate-papo, que eu estou atenta. Aguardar mais alguns minutinhos, que seja de muito aprendizado para nós. 81. Lembrando também a vocês que nos murais do Classroom estão os links para as palestras da manhã e palestras da tarde. Mesmo quem não foi inscrito, ou seja, sem a certificação, pode participar, obviamente. Vocês podem compartilhar esse link para as demais pessoas, ok? Se a pessoa for fora da organização, vai aparecer para mim uma solicitação de entrada. E, assim, só apenas cuidado com quem compartilharão. Porque, às vezes, né, fora do domínio da Unicamp, a gente tem o critério apenas de aceitar os próprios palestrantes. Que, muitas vezes, não são da nossa instituição, tá bem? Mas os demais, né, todos muito bem-vindos. E depois, qualquer coisa, tem a gravação. Tá certo? Professor Davi, quer se adiantar em cinco minutos? Sim. Podemos. Eu sigo o protocolo de vocês, Denise. Fique à vontade. O que for melhor para vocês. Fique à vontade. Assim, teremos mais cinco minutos para ouvi-lo. Podemos começar? Podemos. Então, vamos lá. Bem, bom dia a todas e todos. É uma honra, de fato, retornar ao Cotil, depois de tantos anos formado, não é, por esse colégio, por essa instituição, a qual, a minha formação, né, a qual me orgulha muito. E, antes de mais nada, eu não sei qual é o protocolo de vocês em relação às câmeras, mas se vocês pudessem, quem puder, né, abrir as câmeras para a gente se ver, não é? É, alunas, alunos, professores, de certa maneira, fazemos parte da mesma comunidade, certo? Muito justo, muito obrigada. E, acho que, também, humaniza o nosso contato aqui. A minha fala vai nesse sentido, né, no sentido de uma, quando a Denise me convidou, são poucos os momentos em que a gente consegue, em que a gente é chamado, na verdade, a falar sobre a nossa trajetória, né, e falar sobre a trajetória, voltando, né, para uma das casas em que eu habitei, e ter contato com essa comunidade, então, de fato, tem algo de especial, tem algo mesmo de saudoso, né? Mas, então, fica o convite para aqueles que quiserem, não é? E a gente pode, sim, Denise, ter uma fala dialógica, uma troca, quem quiser intervir, fazer perguntas. Fiquem, fiquem à vontade, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês uma apresentação. Também, Denise, quando você sentir que estamos chegando perto do horário, você pode intervir e, realmente, fiquem muito à vontade, tá bem? Essa é uma troca aqui entre nós, não é? Então, vamos lá. Eu escolhi esse título, não é? Que parece um tanto, assim, há um tanto de estranho nele, né? Então, assim, Sem Pedras o Arco não Existe, de que se trata isso, né? Talvez alguma coisa que diga respeito a um projeto estrutural, uma relação entre materiais e projeto, entre ideia e mundo concreto. Esse título, ele vem da literatura, né? E aí, então, eu já compartilho com vocês o trecho de um livro que eu acho lindo, lindo e já recomendo a vocês. Eu não sei quantos de vocês se interessam por literatura, pelas artes, pelo cinema. Esse universo todo do conhecimento humano é de fundamental importância para a nossa formação, né? Para além da formação como técnicos, a formação como seres humanos, como cidadãos, como pessoas que se interessam pelo mundo. E essa interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, na forma de exercer a profissão, sempre me interessou, né? Então, já digo a vocês, leiam esse livro. Esse livro é incrível, assim, talvez seja um dos livros que mais me marcaram no início da minha formação como arquiteto. Depois, né? De ter saído do Cotil. Eu vou ler rapidamente, então, esse texto. Olha só. Ah, antes de mais nada, né? Qual é o contexto desse livro? Esse livro foi escrito pelo Ítalo Calvino, em 1972. Ele foi traduzido para português em 1990. E ele trata de... São pequenos contos que falam sobre cidades, né? Cidades imaginárias, cidades invisíveis, que podem ser as cidades dos sonhos, as cidades da memória. São cidades inventivas. E essas histórias, essas pequenas histórias, são contadas pelo Marco Polo, que é um viajante, e que sempre retorna para o reino do Kublai Khan, contando as suas sagas, as suas aventuras e as cidades que ele visitou. E a gente não sabe realmente se ele visitou ou se ele imaginou essas cidades. E o Kublai Khan, como um imperador, e esse imperador realmente existiu, o Império Chinês, né? No século XIII, né? E Marco Polo também existiu, foi um grande mercador e que se deslocava pela Europa e Ásia. E ele saiu de Veneza para uma grande aventura em direção à China. Então, o Ítalo Calvino recupera esses fatos históricos e cria pequenas ficções, né? Num grande livro, né? Assim, um majestoso livro. E aqui, então, numa dessas falas, ele conta uma parábola, né? O que eu quero trazer aqui para pensar esse contexto nosso. Que diz o seguinte, Marco Polo descreve uma ponte, pedra por pedra. Mas qual é a pedra que sustenta a ponte? Pergunta Kublai Khan. A ponte não é sustentada por esta ou aquela pedra, responde Marco. Mas pela curva do arco que estas formam. Kublai Khan permanece em silêncio, refletindo, e depois acrescenta. Por que falar das pedras? Só o arco me interessa. Polo responde. Sem pedras, o arco não existe. Então, vejam. É alguém que é um imperador. Ele conhece o reino simplesmente pelos mapas, digamos assim, ou pelas histórias. Ele não conhece as cidades, a não ser pelas falas aí também do Marco Polo. Marco Polo, sim, conhece as cidades porque anda por todas elas. Então, enquanto um conhece a cidade desde cima, as cidades e o império desde cima, o outro conhece desde baixo, percorrendo todas as realidades. Então, aqui é uma parábola que a gente poderia dizer o seguinte, né? Bom, então não me interessa cada pedra, me interessa, ou cada cidade, me interessa entender o reino como um todo. Mas ele vai dizer, olha, mas sem as cidades o reino não existe. Da mesma maneira, a relação entre o arco e as pedras. Então, o que me interessa é o projeto. É o projeto e não necessariamente os materiais, os seus componentes. E ele vai dizer o seguinte, não, mas é desses componentes, é desses materiais. São eles que suportam o arco. Uma outra parábola que eu poderia fazer aqui, também é esse, em relação ao arco de uma trajetória, né? Essa que eu vim comentar um pouquinho com vocês. Eu poderia dizer, ah, mas só a trajetória profissional interessa, né? Só esse arco que se desenha ao longo do tempo. Cada um desses episódios não interessa, né? E a gente poderia dizer, olha, mas sem esses episódios, sem cada uma dessas pedras, esse arco, essa trajetória não existiria, né? Então, o que eu vou fazer daqui em diante é mostrar alguns episódios de um dos arcos da minha vida, né? De um dos arcos de trajetória profissional. Eu segui algumas linhas e eu escolhi uma aqui que me parece ser a mais apropriada para o nosso contexto na área de edificações, estruturas, a interface entre arquitetura e engenharia, né? Bem, a minha trajetória, então, né? Começa, ah, antes de mais nada, só para recuperar com vocês. Esse aqui é o arco de Cabanês, né? É o arco mais antigo, né? Que se tem notícia, né? Um arco pleno, um arco romano, que está na Espanha, né? E ele data do segundo ano antes de Cristo. Se sabe, via arqueologia, que os primeiros arcos datam de 6 mil antes de Cristo, na Mesopotâmia, né? Mas aquele que permanece como testemunho ocular da história, né? O mais antigo é esse em Cabanês. E aqui a gente tem, então, um sistema, um esquema que mostra a relação entre as pedras, a geometria do arco e a pedra-chave, né? Aquela que está ali em cima, eu vou apontar aqui com o meu mouse, né? Essa pedra que é aquela que, digamos assim, trava todo o sistema estrutural, né? Bem, isso vem no sentido de uma parábola, como eu disse. E aqui, então, começa a minha trajetória, né? No cotil. O documento de cima é o comprovante da minha inscrição na prova do vestibular pro cotil, né? É, Limeira, 23 de novembro de 1988, né? O documento de baixo é o certificado. Então, olha, realmente eu me formei aqui, tá? Sou colega de vocês, né? No cotil. Encontrei essa semana uma exposição no site da Unicamp sobre o cotil. Encontrei ali a foto do professor, do saudoso professor Murilo, que era diretor, na época em que eu e Denise fizemos o cotil. Não sei se vocês sabem, mas Denise e eu fomos da mesma turma, né? Fomos formados no mesmo período. E em cima, eu não vou ler, não é? Mas eu tenho uma, aqui, escaneado, uma gentil carta do professor Murilo me apresentando para o colégio Anglo, porque eu vim de escola pública, não é? Antes de estudar no cotil. E precisava muito mesmo de uma bolsa para seguir para um cursinho, e eu queria muito fazer universidade, não é? Eu, nesse período, então, para contar a vocês, quando eu fiz o cotil, eu vim de escola pública, de uma cidade pequena, na época menor, né? Chamada Jaguariuna. Não era possível ir e voltar todo dia, né? Para Limeira. Então, com 14 anos de idade, eu saio da casa dos pais e vou morar na casa de outras pessoas. E passo a semana em Limeira e retorno aos finais de semana para a casa dos meus pais. Eu não sei como é que é o contexto hoje, não é? Do cotil ser a maior parte dos estudantes. Vocês podem me dizer depois, alunos, alunas, se vocês são de Limeira, são da região, de onde são, ou se são de longe, não é? Se esse perfil se alterou. Mas, então, eu já... Entrar no cotil significava para mim uma mudança radical de vida. Sair da casa dos pais, né? Para quando eu voltei só depois de formado por um período. Bem, então, eu retornando, assim, no tempo, eu percebo que o cotil já foi, né? Pelo clima acadêmico, pela estrutura incrível que já tinha, pelo ensino integral, pelo bandejão, né? Já eu podia perceber que era... Pude perceber, posteriormente, que era o meu ingresso antecipado na universidade, né? Tal, o perfil do ensino, o perfil da infraestrutura. Posso afirmar a vocês, inclusive, que algumas disciplinas que eu tive no cotil, elas tiveram conteúdos ministrados de maneira mais profunda do que em alguns momentos da minha formação universitária. Então, parabenizo ao colégio, né? Por essa tradição na qualidade. Bom, e essa carta, então, do professor Murilo comenta que eu, então, havia passado em primeiro lugar na prova, eu tinha finalizado, tinha sido monitor de algumas disciplinas, participado de Olimpíadas, tinha uma nota excelente, e assim por diante, o que me fez, sim, então, conquistar essa bolsa no ângulo e seguir a minha formação, né? Bem, antes de me formar, eu fiz estágio, então, em 92, na IBM, em Sumaré, né? E eu era estagiário do departamento de instalações prediais de uma empresa de grande porte, né? E que nós éramos responsáveis por toda a parte de manutenção de instalações elétricas, hidráulicas, ar-condicionado, né? A parte de desenho, né? Das reformas e o acompanhamento dessas obras. E aí foi o primeiro momento em que eu tive contato com dois softwares que eram de ponta, no momento, o CADAM e o CATIA. O CATIA foi um software desenvolvido pela DASOL Systems, uma empresa francesa, e é um software voltado para a indústria aeronáutica. Então, logo de cara, um contato, e essa era a interface do programa, vocês podem imaginar que, vamos pensar aqui, mal comparando, um AutoCAD, porque não era nem um... ou talvez, né, seriam os primeiros softwares, já tinha alguma coisa de elemento paramétrico, né? Nessa... na lógica, né, do... algorítmica do programa, mas, é... muito das interfaces eram essas interfaces como estavam indo, eram mouse, exatamente, né? Eram botões, então você tinha o copy, você apertava o botão do copy, né? Você tinha o mirror, né? Então, você apertava o botão do mirror e assim por diante. Então, esse é o... Eu estava lá em 92, né? Então, aqui são imagens da IBM, não sou eu aí usando o computador, é uma imagem de internet só para que vocês vejam a interface do período. E é muito interessante, porque depois, já formado em arquitetura e fazendo as minhas pesquisas, eu me detenho sobre esse projeto, que é o Guggenheim Bilbao, do Frank Gehry, uma das principais obras, né, que marcam o processo de complexidade na criatura contemporânea em termos de projeto e produção, né? Uma produção, que a gente pode dizer, de customização em massa, né? O uso de robótica, o uso de engenharia reversa e de scanners 3D, uma série de tecnologias avançadas para aquele período. ele era sincrônico ao momento em que eu estava aqui em Sumaré usando esse software, né? E o projeto todo foi feito em Catia, né? Então, o primeiro projeto em arquitetura que utiliza o software Catia também nos anos 90 e havia aí essa feliz coincidência temporal. Bom, depois, então, de formado no Cotil, eu passo por um período de graduação e aqui eu vou passar rapidamente por ele, na Universidade de São Paulo, no então Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Escola de Engenharia de São Carlos. E aqui são só imagens de algumas maquetes, maquetes físicas, né, de projetos ao longo do curso que a gente fazia. e eu tinha uma predileção grande, né, pelas formas de representação tridimensional e que na época a gente não usava tanto, né, os softwares em 3D, era muito uma representação em 2D e a realização de maquetes físicas, mas esse gosto por estar no laboratório, né, entender o processo de projeto também como um processo de pesquisa e de investigação, né, de articulação entre arquitetura, materiais, estrutura, estética, as relações humanas e sociais que envolvem a produção dos espaços, sejam arquitetônicos ou urbanos, né, eram questões que me interessavam muito, né. Então, aqui é só um slide para fazer essa marcação, né, depois, então, do cotil, eu faço em paralelo um cursinho, ingresso um ano na Unesp e depois da Unesp eu resolvo prestar novamente um vestibular e ingresso na USP, né. Em seguida, eu mostro aqui a vocês o início um dos experimentos que eu faço no meu mestrado, eu inicio o mestrado no ano 2000 e concluo em 2003 e o meu mestrado, ele foi orientado por um topólogo, um topólogo é um a topologia é um ramo, né, é um campo da matemática que está menos interessada nas formas e na geometria euclidiana e mais interessada em relações de continuidade espacial, né. É uma matemática que é de alta complexidade, digamos assim, né, mas ela também tem aplicações interessantíssimas no campo das superfícies, né, da compreensão das superfícies complexas, como, por exemplo, os NURBS que estão na base, né, de algumas das geometrias na computação gráfica. Bem, nesse período, então, o meu orientador, ele foi professor, já aposentado do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação aqui do campus de São Carlos e eu, no período, pude ser pesquisador associado do Centro de Tecnologia da Informação, Renato Archer, que fica em Campinas, que é um laboratório, é um centro de pesquisas vinculado diretamente ao Ministério da Ciência e Tecnologia. Nesse Centro de Tecnologia, eu fui pesquisador associado no Laboratório de Desenvolvimento de Produtos, um laboratório que tinha a primeira máquina de fabricação digital e prototipagem da América Latina. Uma máquina do tamanho de uma pequena sala, talvez de 5 por 4, por 3 de altura, uma máquina com a qual era possível produzir protótipos com a precisão de 0,1 milímetro e que as empresas, as grandes empresas no Brasil contratavam esse laboratório para prestação de serviços, como a prototipagem de peças de carros que seriam lançados, de embalagens ainda em fase de testes. Havia lá a reconstituição de esqueletos, de ossaturas por parte de arqueólogos, a reconstituição de crânios por médicos, então processos cirúrgicos quando há o traumatismo crâniano, então a partir de uma tomografia computadorizada já era possível isso em 2000, são os primeiros anos dessas pesquisas, com uma tomografia computadorizada, então a gente pode imaginar que são camadas e camadas, por exemplo, de um crânio, isso é reconvertido dentro de uma interface 3D de computação gráfica, então são estudadas as formas em paralelo de intervenção cirúrgica, um profissional na interface entre a medicina e o design faz o desenho de uma calota crâniana, isso é impresso num material biocompatível e aí então numa cirurgia esse elemento é colocado e a anatomia é reconstituída, só para entender qual é a variedade de aplicações de uma tecnologia de ponta já naquela época, então por um lado aqui eu quero mostrar em cima essa são é uma modelagem 3D de parte do meu estrado com duas dessas peças que foram impressas e a gente chama na verdade de sinterização porque é um pó e esse pó ele está numa cama e que ele recebe como se fosse uma fotografia que é um laser que altera a temperatura desse pó em um grau e esse um grau ele é o suficiente para que esse pó se solidifique então aí passa de novo uma camada de pó e ele vai se solidificando então era muito interessante porque assim eu imaginava era uma arquitetura que se fazia sem um daime é uma arquitetura que se fazia sem o negativo sem a forma o próprio material já era a cama o material não fundido não sinterizado já era a cama onde que estruturava essas formas então por um lado essa investigação pensando as possibilidades de inovação no campo da arquitetura na possibilidade de projeto de produção incorporando automatização incorporando as tecnologias novas tecnologias no momento me interessavam ali embaixo à esquerda vocês verão a interface de um software chamado Solidworks e é um software muito utilizado na engenharia mecânica e era o software que se utilizava lá no momento para a gente fazer as modelagens chama atenção aqui porque também em termos cognitivos e processo de projeto me interessava olhar como os engenheiros representavam as peças e que era quase que no sentido contrário daquilo que a gente fazia em edificações ou arquitetura o que eu quero dizer em arquitetura até aquele momento era muito comum então a gente desenhar começar um projeto pela planta depois traçar os cortes depois traçar as elevações e ao final chegar às três dimensões então o objeto físico o objeto aquele que a gente experiencia que a gente vive aquele então inclusive que a gente tem que entender previamente as conexões entre os materiais o 3D é resultado de um processo de representação bidimensional na engenharia mecânica já era completamente reverso eu começo desenhando no Solidworks por exemplo o que são as partes ou parts em inglês e depois os conjuntos ou os assemblies então eu tenho eu sempre começo desenhando tridimensionalmente eu já testo a conexão entre essas partes eu já tenho inclusive a possibilidade de teste de elementos finitos da resistência dos materiais então tudo isso é como se eu estivesse projetando laboratorialmente e depois eu tenho uma interface que me dá a documentação do projeto que é basicamente o que a gente tem hoje talvez com o Revit com os softwares BIM por exemplo mas olha só quase que 20 anos depois é que a gente chega nesse universo um universo que na engenharia mecânica já estava presente lá atrás bem em seguida eu faço um grande salto aqui e passo a mostrar a vocês então diante desse contexto nesse interesse pelo projeto e pela fabricação digital passo a orientar trabalhos orientar mestrados doutorados aqui no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP em São Carlos em 2014 eu sou convidado a fazer a curadoria de uma exposição para que a gente consiga procurar se entender o contexto da fabricação digital na América Latina em arquitetura e urbanismo então aqui são imagens e essa exposição ela é aberta em São Paulo em 2015 no congresso CAD Features os futuros do CAD que eu ajudei a organizar no MASP em São Paulo aqui nesse momento a gente seleciona 24 projetos de 6 países sul-americanos e que indicam os principais avanços da fabricação digital até aquele momento aqui se vocês quiserem eu deixo um tempinho aqui na tela alunas e alunos se vocês mirarem para esse QR Code vocês podem baixar gratuitamente o catálogo da exposição é só abrir a câmera fotográfica do celular coloca lá vai ter o link para baixar o catálogo aqui então vocês vão ver uma das imagens da exposição um dos mapas que marcam onde estão localizados esses laboratórios uma página do catálogo e também vocês podem buscar no YouTube e vocês vão encontrar o canal de vídeos cada um dos projetos os 24 projetos está representado por um vídeo e vocês vão perceber também o seguinte no catálogo se vocês abrirem o catálogo cada projeto é exposto o texto imagens e vocês vão encontrar um QR Code se vocês mirarem lá também cada QR Code vai levar vocês para um vídeo no YouTube sobre esse projeto tá bom espero que vocês curtam esse material aí que é um material que mostra como os países da América Latina mais focados aqui na América do Sul estão desenvolvendo essas tecnologias no campo da construção eu vou mostrar um projeto logo em seguida para vocês isso foi 2015 em 2018 da mesma maneira a gente faz a segunda exposição nesse caso a gente a exposição cresce a gente recebe a gente faz uma chamada aberta a gente recebe 61 projetos da América Latina toda selecionamos 37 de 9 países da América do Sul e Central a gente começa a perceber aqui que a escala desses projetos começa a se ampliar novas tecnologias começam a aparecer como por exemplo o uso de braços robóticos também a variedade de aplicações da fabricação digital no contexto também em termos de programas diversos desde a pré-fabricação automatizada de residências até espaços que são que tem uma tecnologia de captação de dinâmicas corpóreas então sensores e esses sensores alteram a forma da arquitetura quer dizer uma diversidade grande da mesma maneira então aqui está vocês podem novamente mirar as suas câmeras e baixarem o catálogo dessa segunda exposição aqui é um painel eu esqueci de dizer a vocês a primeira exposição ela foi itinerante ela rodou entre algumas escolas do interior aqui do estado de São Paulo a segunda ela ocorreu só no centro cultural do campus da USP então também páginas duas páginas do catálogo o mapa e o canal do youtube e também nesse catálogo a partir dos QR codes vocês podem ter acesso aos vídeos individualmente tá bem bom mais um episódio aqui né ah ok antes de mais nada esse é o quase que o resultado final né dessas duas edições do das exposições a gente imaginava fazer a trilogia terminar a trilogia neste ano vocês podem imaginar que com o contexto pandêmico a gente não pôde concluir o trabalho não só nós como também vejam né estamos aqui num contexto remoto isso aconteceu também com todas as universidades né e também com os laboratórios então os laboratórios fechados isso significa menor pesquisa menor desenvolvimento né então há um impacto geral né como de resto em outras áreas da nossa vida né mas então aí vocês veem mais ou menos a localização né e a abrangência dos países que foram tiveram representados as suas regiões os laboratórios as universidades e vocês vão ver né não só pela escala do país mas pela importância do de uma de momentos né não a gente percebe também a gente está numa num momento assim de de tanta crise no financiamento público de ensino e de pesquisa né mas nós tivemos momentos chaves aí nos últimos tempos em que o financiamento foi fundamental para a criação desses laboratórios então o Brasil tem uma relevância significativa nesse nesse contexto bom passando adiante né aqui um exemplo né um dos exemplos que eu acho que podem ser muito tangíveis muito palpáveis para vocês né por quê vamos lá vou contar aqui rapidamente esse projeto ele foi desenvolvido pelo SubDV é um escritório de arquitetura de São Paulo o Frank Frank Inley né e a sua e a sua companheira eles se formaram na Arquitetural Association em Londres e voltaram e constituíram esse escritório né porque colocam como uma das metas né fazer avanços na inovação e no emprego de novas tecnologias na arquitetura brasileira bom eles partem de algo que é muito comum na nossa produção né habitacional ou mesmo de edificações em geral que é o quê a grande maioria da nossa arquitetura ainda é produzida num sistema pilar-viga né concreto armado aparente ou não e alvenaria né a gente poderia bom se não é o sistema pilar-viga então é uma alvenaria estrutural sendo o sistema estrutural de concreto a gente tem a vedação em alvenaria né e essa alvenaria pode ser tijolo maciço né tijolo baiano bloco o que é que seja mas então como lógica né o que é a lógica construtiva aqui é um projeto né que desenha planta corte fachada e aí tem alguém na obra que lê esses desenhos tem a marcação de onde tem estrutura onde tem alvenaria e o processo de de montagem digamos assim ou de construção dessa alvenaria é empilhamento manual um a um desses desses componentes então se a gente for olhar isso isso data na história né da época medieval né então as corporações de ofício que né vão pegar esses componentes e antes eram pedras ainda né então esse processo de empilhamento de componentes ele óbvio que né que depende de uma e quem já acompanhou a obra sabe disso né depende de uma destreza incrível né da montagem de gabaritos né da utilização de aparelhos que a gente pode dizer que são rudimentares mas que tem uma inteligência ali embarcada muito grande né a montagem de um gabarito né o nível de mangueira né são coisas que partem né de uma inventividade do cotidiano e que delas dependem né muitas vezes a marcação inclusive de obras de obras complexas quando não são chamados topógrafos ou quando você não usa o nível a laser e tudo mais mas então imaginem isso né a gente tem um canteiro de obras que ele é ele é um sub ele é feito de vários extratos né de tecnologias que a gente pode dizer pré-revolução industrial pós-revolução industrial né e num certo sentido sincrônicas com a quarta revolução industrial como a robótica por exemplo né ou então a internet das coisas aqui então vamos pensar o seguinte eles não eles estão se apropriando dessa forma de produzir arquitetura né que é isso tudo que eu comentei até aqui mas vão trazer uma inteligência maior para esse canteiro vamos lá primeiro é um estudo da iluminância né dessa dessa arquitetura né então a posição em relação aos regimes solares há também estudos em relação ao conforto térmico e aos ventos predominantes tudo isso que a gente sabe fazer certo só que aqui mediado por por interfaces computacionais e isso articulado né ao invés de eu empilhar os blocos segundo sempre as mesmas lógicas né então eu vou colocar ali todos fechadinhos e montando uma parede eles vão fazer com que esses blocos ganhem entre si né inflexões né e nessas inflexões eu gero aberturas que por um lado barram as insolações mais fortes e abram aos ventos predominantes né eu vou voltar aqui naquela imagem da exposição vocês vão ver aqui olha aqui é uma maquetinha desse processo aqui ó tá ela foi feita com corte a laser nessa parte aqui que diz respeito deixa eu ver eu vou opa não vai dar como eu tô em tela cheia não é possível dar o zoom aqui é mas corte a laser aqui e a gente usou o SLS que é a sinterização a laser pra fazer representar os blocos né bem então voltando aqui pra que vocês entendam é basicamente o seguinte né como é que eu vou fazer pra que cada bloco tenha uma posição e uma orientação específica né que gabarito que eu faço então o que é feito na segunda imagem na vertical vocês estão reparando é criado um gabarito que são e também na primeira imagem à esquerda embaixo um gabarito de madeira que orienta o nível das fiadas em cada um deles tem um pino né e sobre esse pino eu coloco uma prancha de papelão que ela foi cortada a laser e numerada cada uma delas né e ela dá então o negativo da orientação dos blocos então o pedreiro ele vai aproximando o bloco né desse gabarito de papelão que já dá a orientação precisa desse bloco né então vejam eu tenho uma simulação né computacional eu tenho um desenho de forma diferenciado que só permitido porque eu posso ter uma uma articulação entre máquina de CNC e o modelo computacional e aí então eu consigo ter esse tipo de variação aqui né numa fachada e permitindo maior conforto térmico né bom óbvio que havia projetos digamos assim em termos dos materiais e das formas né muito mais avançados digamos assim mas eu quis trazer esse exemplo porque ele é muito concreto né ele é muito concreto da nossa realidade da produção da construção numa parte dos canteiros habitacionais e só pra vocês verem como é possível a gente conectar né essas essas coisas bem em seguida é aqui um outro episódio é em 2018 eu organizo né o 24º congresso da sociedade iberoamericana de gráfica digital a chamada CIGRAD na Universidade de São Paulo é uma sociedade a qual eu presido atualmente e ela tem sociedades irmãs nos outros continentes né na Europa Estados Unidos Oceania e assim e assim por diante né então anualmente os pesquisadores da área de tecnologia digital e projetos se encontram para apresentar as suas pesquisas e debater os avanços na área né bem por fim eu apresento a vocês aqui parte do trabalho de um orientando meu de doutorado que encerrou a sua pesquisa ontem né ontem foi a a defesa de doutorado dele e aqui então a gente tem partes de um trabalho que a gente publicou no ano passado que é um protótipo de um sistema flexível multiescalar né é basicamente o seguinte né a gente tem um sistema feito ele está trabalhando sob tração de cabos né é um sistema hexagonal e que tem nós nós que são são essas cruzetas aí né e o projeto todo então em cima a gente tem o algoritmo né de programação visual usando grasshopper e rinoceros então é ao invés da gente trabalhar diretamente com a forma a gente desenhar essa forma o que a gente desenha é a lógica de geração dessa forma então é como se eu tivesse aqui partes né eu preciso então entender muito de geometria né pra entender bom então eu aqui eu tenho a descrição a partir de um ponto gerar duas linhas né a partir dessas linhas gerar essa geometria nessa geometria fazer furos e assim por diante né e a gente chama de multiescalar porque a gente faz o uso também de um plugin chamado exoesqueleto que ele permite a variação né da geometria então essa essa peça que vocês estão vendo ela é planar né mas cada um cada um desses braços ele pode ser alterado na sua relação com o nó central de forma que eu possa produzir calotas por exemplo então aqui são são peças simples né também aqui isso é produzido em essa parte azul é produzida em impressão 3D a peça o anel central é produzido em corte a laser cabo de aço essas coisas que a gente encontra comercialmente e aqui a direita embaixo uma uma prova de teste né desse componente que a gente pretende fazer estudos aí pra pra fazer cobrimentos de fachadas e também estruturas tensionadas né então vejam é bom por fim né eu eu encerro aqui tá bem fazendo esse arco né que começa lá no cotil passa pela graduação em arquitetura mestrado e doutorado por trabalhos desenvolvidos com alunos de iniciação científica mestrado e doutorado passado por empresas por laboratórios né de ciência e tecnologia na organização de sociedades de pesquisa e desenvolvimento né e mas a minha realidade cotidiana é a sala de aula certo é a sala de aula é a é a pesquisa é o universo acadêmico que muito que muito me encanta né então retornando né eu desenhei aqui com vocês um arco né um arco a partir de algumas pedras né que compõe uma das na verdade eu poderia falar o seguinte né eu poderia ter desenhado uma bóboa daqui com vocês né arcos vários arcos mas eu escolhi um arco né aquele que eu acho que faria mais sentido pra nossa conversa hoje né e eu reitero aqui a vocês em nome da Denise eu agradeço a a todas e todos que que me convidaram é realmente uma uma honra voltar ao cotil eu eu digo a vocês que eu nunca voltei é fisicamente ao cotil nesse tempo né não calhou de voltar não calhou e e eu tenho agora um filho que tem a idade de quando eu entrei no cotil né e eu estou às voltas agora com com a escolha de escola provas né assim e aí revivendo também então esse convite e esse momento de vida estão me fazendo reviver aquele momento dos anos 90 né eu não sei pra pros alunos né se isso não é tanto um saudosismo aqui né mas é isso eu me sinto é me sinto participante com muito orgulho né da comunidade do cotil e digo a vocês o seguinte é fui professor de outros ex-alunos do cotil né que formados no cotil é foram meus alunos e quando diziam né na primeiro dia de aula assim ah onde você é do cotil ah então vem aqui vem me dar um abraço certo porque uma vez cotil eu acho que é sempre sempre cotil tá bem então obrigado gente muito muito bom estar aqui com vocês e estou aberto às perguntas ó Davi te agradeço demais eu tenho inúmeras questões aí e essa questão do saudosismo nós estamos aí com alunos que nem conhecem o cotil né foram fazer a matrícula e estão de uma forma remota outros tantos se formaram sem se despedir do cotil sem completar um ciclo físico que pra nós é de tanta importância eu me sinto todos os dias quando presente né eu me sinto nessa retomada nesse saudosismo constante com os alunos e revivo nas salas e compartilho com eles esse meu saudosismo também que hoje eu posso usufruir como professora então eu me sinto muito mãezona deles e revivendo com uma energia fantástica que o colégio tem me adianto numa questão que eu tenho muita curiosidade e isso eu me cobro muito como profissional como profissional docente e profissional de arquitetura com tudo que você nos mostrou dessa fabricação digital estamos projetando errado estamos construindo errado pra onde que vamos no ensino de desenho de prática profissional faça um balanço pra gente do contexto da construção civil e a sua opinião desde a formação o que que mudaria o que você sugeriria pra trazer pra sala de aula pra contextualizar esses alunos para uma prática diferente melhor mais avançada tecnologicamente enfim de tantas novidades né que você nos apresenta aí formas diferentes de contextualizar a nossa edificação excelente a sua pergunta Denise vejam só ela é excelente e também não é simples eu acho de ser respondida brevemente mas eu vou tentar aqui eu acho que há alguns tópicos importantes a serem pensados o primeiro deles eu acho que é o ensino mão na massa então eu acho que esses espaços chamados Fab Labs Baker Spaces eles nada mais são do que um retorno a esse hands on mãos na massa de aprender fazendo então se eu pudesse dizer a vocês uma experiência que eu acho que é incrível é a ideia de canteiros escola então de ter laboratórios de construção e que os alunos podem sentir o peso de uma inchada o tamanho de um tijolo as possibilidades de articulação entre componentes então esse é um dado e também bom esse laboratório óbvio que não vai ficar nisso mas eu posso imaginar então fazer estruturas de bambu né veja essa essa então a questão da sustentabilidade dos materiais com menor emissão de carbono né como é que a gente está pensando né uma construção que esteja realmente implicada em termos de transformação a indústria da construção civil é aquela que consome 50% das dos recursos naturais hoje no mundo do planeta isso não é pouco a pegada a pegada que a gente deixa na casquinha aqui né na crosta terrestre é mais do que essa mais do que essa pegada a gente está transformando radicalmente o equilíbrio do planeta né e nós somos responsáveis por isso então o segundo ponto que eu diria é impossível hoje então nós não projetamos mais para Limeira São Paulo Campinas Nova Iorque onde quer que seja hoje em dia projetar e construir é projetar e construir no planeta né então essa consciência de que nós deixamos uma pegada e uma pegada aqui não é leve né para usar aqui uma expressão do Ayrton Krenak vocês devem conhecer que é um grande pensador indígena brasileiro ele diz o seguinte pise suavemente sobre a terra né então é isso a gente precisa pisar mais leve a gente está deixando muito muita marca negativa então segundo ponto o terceiro óbvio que é pensar em termos propositivos e críticos num contexto também amplo sistêmico que diz respeito às relações entre tecnologia e contexto socioeconômico no Brasil né no Brasil só há essa precarização no canteiro de obras porque há um excedente de mão de obra de baixa qualificação né então é por quê? porque também há pouco investimento em educação né então a gente tem um país extremamente desigual que produz né grande mão de obra né excedente quando eu digo baixa qualificação não é exatamente isso mas talvez assim com baixa baixo incremento tecnológico no canteiro né porque para isso eu preciso ter mão de obra qualificada eu preciso ter investimento em industrialização investimento em inovação né então pensar a respeito disso né nós estamos num país que está se desindustrializando inclusive nos últimos anos né cada vez mais dependente de tecnologias do exterior então pensar em impossibilidade de reversão desse desse quadro óbvio que a gente não faz isso sozinho são políticas públicas políticas de inovação né mas diz respeito a um outro ponto que é o seguinte essas tecnologias avançadas estão aí e a gente eu disse né que o Brasil tem um papel de importante de liderança na América do Sul por outro lado a gente tem defasagens em relação a uma série de países né do norte global agora o que nos faz pensar o seguinte né como utilizar essas tecnologias a partir da nossa realidade local né não se trata de reproduzir o que está sendo feito fora ou quando reproduzir é para ganhar expertise mas é como que a gente pode se no no contexto no exterior né é muito simples fazer edifícios em grandes escalas e caríssimos né a tecnologia aqui ela deveria ser utilizada para outra coisa por exemplo melhorar minimamente a qualidade da habitação social nesse país né a hora que a gente olha o contexto do Minha Casa Minha Vida né ou antes ainda né de CDHU todo o contexto de produção habitacional né de habitações que são feitas na periferia para as pessoas que não tem direito a cidade né a transporte público de qualidade a um espaço público de qualidade né então assim usar essa tecnologia essa inventividade para a transformação da qualidade de vida das pessoas né então a gente óbvio que não é só o técnico de edificações o arquiteto o engenheiro é todo uma um sistema né de grandes empreiteiras ok eu não vou entrar aqui que essa produção seriada acaba sendo entendida como a mais adequada como um negócio né mas não necessariamente para a qualidade do ambiente construído onde as pessoas vivem né mas então eu diria assim mão na massa consciência crítica do e propositiva do contexto contemporâneo em relação a aspectos ambientais tecnológicos sociais né e e pra isso gente digo a vocês é importante conhecer o mundo sabe é importante como fez o Marco Polo assim é conhecer várias coisas né estar atento ao mundo né pra poder desenhar arcos com com consciência muitíssimo obrigada alguma questão a mais e isso já nos deu muito obrigada pelo retorno professor Davi isso nos deu um link importantíssimo até a próxima palestrante nossa engenheira Solange né quando você tratou de canteiro de obras e de essa mão de obra pouco qualificada e com as questões tecnológicas tão atrasadas em função de outros processos produtivos né quando a gente fala a cadeia né a indústria da construção civil comparada a outros a outras cadeias né a outras indústrias é tão distoante e a gente se pega questionando a questão da função social da das pessoas na obra né dessa baixa qualificação enfim é um assunto infindável assim seria adorável trazê-lo pra ministrar uma aula aí pra nós então sinta-se convidado a fazer esse retorno ao nosso cotil né que é todo nosso se nós passamos por ele ele tem um pedaço nosso e nós carregamos um pedaço do cotil e então agradeço demais novamente e alguém gostaria de fazer alguma questão alguma pergunta ao professor Davi tão tímidos essa expectativa também muito eu esqueci de comentar quando o aluno se se demonstra né eu vou pra arquitetura eu falei pra onde né eu pergunto pra onde você pretende ah eu pretendo ir pra USP ah então você vai encontrar e aí digo relato e a gente fica nessa ponte né você recebendo os nossos alunos e e aí também eu fico curtindo a distância querendo saber as aulas o avanço o avanço às vezes eu mando mensagem pra ex-aluno e aí me conta é muito gostoso então muito obrigada professor Davi obrigado Denise e só pra finalizar eu como está sendo gravado aqui eu vou deixar um abraço a um tive vários professores memoráveis né mas eu vou deixar um abraço ao Alexandre Luiz Rocha né um dos grandes professores que eu tive que me instigou nas suas aulas a compreender o mundo de uma maneira mais ampla e também nos instigava ao universo da arquitetura né então eu eu reporto a ele né essa essa vontade de já na no curso de edificações fazer fazer me cursar arquitetura então é isso né é uma homenagem que eu deixo em nome dele mas a todos os professores que eu tive e a esse momento precioso da minha vida no Cotil tá bem então obrigado mais uma vez gente foi realmente uma honra estar aqui com vocês obrigada então passamos a nossa próxima palestrante a engenheira Solange que tem um carinho enorme também né que nos vai nos dá honra na sua presença é continuo né os demais palestrantes professor David sinta-se completamente convidado se possível a permanecer conosco o tempo que puder e fique à vontade também é para ir e vir tá bem obrigada só testando tá me escutando sim ai que ótimo bom dia para todos eu não conheço a maioria não sou da área acadêmica como o David né super super mas eu sou da parte prática engenheira de segurança formada pela Unicamp em 1990 desde aí só atuo em obras né as obras tipo residencial vertical horizontal industrial de tudo né então são bem diversificadas a minha palestra é sobre norma NR18 que é específica para a construção civil é uma norma federal e ela está em constante mudanças né agora já tive a notícia que o Ministério da Economia vai voltar atrás e o Ministério do Trabalho vai ser Ministério do Trabalho de novo então é um ir e vir que a gente tem que estar sempre atualizando né e quando vem auditorias em obras que é a fiscalização de um auditor fiscal a gente tem que estar com tudo em ordem e tem que estar acompanhando o mercado né e está um boom danado de 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 obras né aqui pelo menos na minha região que é São Paulo capital Campinas e o interior aqui é está bem acelerado então a gente tem problemas como a gente tem de diálogos de procedimentos por conta da baixa escolaridade né então a gente tem que modificar o falar tem que modificar a a a técnica nossa temos que passar para a pessoa entender porque muitos refugiados estão trabalhando em obras também né então a gente tem que até os haitianos por exemplo falam crioulo e eles não entendiam a nossa sinalização as nossas placas aí tivemos que estudar e fazer as plaquinhas para eles entendeu e nos diálogos de segurança né que a gente tem em obras a gente tem que atingir né a consciência deles para formar uma nova mentalidade na área de segurança porque a maioria dos acidentes de trabalho são por comportamento humano por erros né então a gente tem que estar é é sempre atualizando e tentando atingir a mente das pessoas né porque o que acontece em obra só a gente sabe né a gente pensa que nunca vai acontecer aquilo a pessoa faz né então tem que estar protegendo tem que estar tendo os programas de treinamento e é um combate entre a engenharia e a engenharia produção e a engenharia segurança né que muitas vezes não quer parar para dar o treinamento não quer parar para explicar a proteção treinar né então isso daí desde que eu me entendo por engenheira eu tenho problemas para engenharia né mas algumas empresas estão à frente então fazendo toda essa área aí nesse cenário de pandemia a gente teve muito mais trabalhos né para ser feitos então não paramos nem um minuto né e as normas foram reativadas né na parte de elaboração que estão sendo agora a partir de 3 de janeiro de 22 introduzidas novas técnicas e novas novos conceitos com relação à responsabilidade do engenheiro né como são técnicos né que a gente está falando para técnicos né nível médio né então você já tem que ter consciência desde já né das responsabilidades porque muitas vezes a pessoa não sabe que se tratando de uma pessoa de comando né que você é um técnico de edificações vai ensinar o outro vai fiscalizar vai acompanhar né e a segurança tem que estar junto porque se você fizer alguma coisa e não falar não alertar for negligente você também vai estar sendo penalizado por não ter dado a instrução entendeu correta então é muito importante isso tem muita gente que não gosta dessa matéria né de segurança do trabalho mas ela é muito importante porque só quem conviveu com um acidente fatal né que a gente fala sabe o que como é triste como é triste para todo mundo para a obra né para a família para o governo né que tem que bancar tudo e não é bom para ninguém então vamos evitar tá só uma perguntinha como eu compartilho a tela é Oi Solange na sua barra inferior apresentaram agora isso isso exatamente aí você tem a opção de ser a tela inteira ou apenas uma janela né se caso tiver vídeo seria uma guia desculpa eu não estou conseguindo compartilhar a tela eu tinha pedido uma explicação né como seria não sei se alguém pode falar comigo posso você quer que eu compartilhe aqui não estou escutando o áudio não está vocês estão me escutando sim eu estou escutando eu estou escutando eu estou escutando ah obrigada seu áudio Solange eu acho que não está escutando nossa como eu posso ajudar a aula Denise compartilha ela daí você instrui ela como fazer para ela Solange ah sim consegue me ver então nesta barra inferior na barra inferior compartilhar eu acho que ela não me escuta então peraí eu vou interromper a apresentação não estou escutando o que é a orientação e também não sei onde compartilhar a tela Solange você está me ouvindo? acho que não sim Denise acho que ela não está ouvindo só você não eu creio que ela tenha respondido ao bate-papo só um minutinho isso isso mesmo a última ok está me escutando desculpem pessoal bom então vou compartilhar com vocês a apresentação dela ela não nos escuta mas nós a escutamos ok quando eu vou dar a apresentação para ela eu vou compartilhar então o que ela me mandou previamente vamos lá sim é para passar para eu poder falar sobre a apresentação aí eu vou pedindo para você ir adiantando né por favor ok então isso é um informativo da SEBIC né que é um órgão que faz as reuniões a gente tem reuniões de CPR que é uma comissão permanente regional onde se reúnem tanto o Ministério do Trabalho os auditores que escrevem as normas e tanto o patronal que são os empresários né e tanto o trabalhador que tem a parte sindical então é feito por vários órgãos tá pode passar isso essa NR18 quer dizer norma regulamentadora né é da indústria da construção civil antigamente tinha 1300 itens vai se reduzir a 800 e tendendo a menos porque toda a parte de responsabilidades de detalhamento como você fazer uma proteção será de responsabilidade do engenheiro de segurança tá próximo nesse pode pode passar mais um esses são os itens né não sei se tá dando pra ver direito ou se pode por tela cheia ai obrigada esses são os itens compostos da NR18 né que a novidade é esse PGR que é um programa de gerenciamento de riscos só lembrando que o grau de risco de uma obra é grau de risco 3 né na maioria das atividades porém 4 que é o grau de risco maior que a gente tem com relação a fundações que causam muitos acidentes com relação a instalações elétricas com relação a demolições esses são graus de risco 4 que a gente tem que tomar mais cuidado as áreas de vivência né que a gente são onde as pessoas ficam né refeitório vestiário alojamento áreas de lazer né que a gente fala sanitários que pode ser tanto pré-moldado como containers ou a parte da obra né que eles estão tem obra que não tem lugar para se fazer uma área de vivência então é modelado em ambiente externo né mas faz parte da obra tá instalações elétricas né que a gente vai falar um pouquinho as etapas da obra desde o comecinho da concepção né tem prefeituras municipais que estão fazendo já um link entre a aprovação do projeto e como vai ser o seu canteiro aí você tem que explicar tudo como será o seu canteiro aonde vai ser a destinação do seu resíduo a entrada e saída da obra com relação ao trânsito né se vai envolver isolamentos sinalizações como vai ser o seu diagrama unifilar né de elétrica né com relação ao seu canteiro de obras então essas etapas todas vão ter que estar antes de começar a obra porque realmente não tinha né cada um ia fazendo do seu jeito mas agora vai ter que ter em algumas prefeituras já sim estão com a aprovação deles no caso de as etapas das obras a gente tem aqui sumiu ou ah tá é no caso aí das etapas das obras né então o que a gente pode falar com relação às normas né o que deve ter mais cuidado são trabalhos em altura né que mais mortes tem trabalhos em escavações que é tipo soterramento queda de taludes né desbarrancamento e instalações e instalações elétricas tá é o que mais mata na construção civil as três coisas no caso de escadas rampas e passarelas a novidade é que não vai poder ter mais escada de madeira executada em obra aquela que né você acha de tudo na obra então vai ser feito de modo mais industrial uma escada de fibra uma escada de madeira porém feita industrialmente né e ou escada metálica e rampas e passarelas que são as proteções né para passarelas para pessoas né tanto na rua quanto dentro da obra mesmo contra a queda de materiais né e as rampas né porque muitas vezes as pessoas não se dão conta mas a gente já existe né rampas metálicas que a gente até para uma caçamba vai você acessar uma caçamba põe uma tabuinha lá em um malemeno nem dois e meio centímetros tinha a tábua né muito irregular e instável né e poderia causar acidente então hoje a gente já tem uma rampa metálica então tudo está se industrializando devagar mas está mas com relação ao uso de equipamentos na obra que a gente chama EPC equipamentos de proteção coletiva tudo que ferramentas utilitárias proteções a gente tem que estar atualizado com relação à norma do que pede para fazer as proteções né é a proteção de um equipamento é a proteção de um local né é proteção contra quedas né proteção contra resíduos né projeção de materiais né então está muito ligado hoje o meio ambiente né e a segurança do trabalho então a gente sempre trabalha junto a saúde o meio ambiente e a segurança do trabalho tá medida de proteções contra quedas em altura a gente tem várias coisas que ainda não tem norma mas a gente já está utilizando por quê foi evolução então em vez de é estar colocando as proteções em volta da obra né que é tipo bandeja que a gente fala né que é aquela saia que põe em volta né ou tem aquela tela né que a gente chama da tela piso a piso ela já fecha todinha a obra antes de ter alvenaria eu estou falando de obras verticais tá então é tem tido bastante evolução essas telas que a gente tem é tipo rede mesmo né de proteção elas protegem mesmo que caiu até uma cabine de elevador que é tipo elevador aquele guincho né que a gente tinha em obra hoje a gente não tem mais tem o elevador cremalheira né que é um elevador provisório da obra então ele é saiu lá em Recife numa avenida embaixo saiu a cabine né por um erro lá de fim de curso do equipamento e iria cair na avenida a tela segurou a partir disso o ministério liberou para usar essa rede de proteção né que realmente segura os materiais né máquinas equipamentos e ferramentas a gente tem todo agora NR12 também né que é uma nova norma específica para equipamentos e máquinas mas na construção civil a gente tem algumas coisas que são inerentes da obra então muitas vezes tem que ser adaptado tem que ser modificado tem que se adaptar ao tipo de obra né então a gente tem que chamar um engenheiro mecânico porque o civil é dentro da sua área né sempre falo isso ele vai dar um laudo não ele não é mecânico então tem que ser outra pessoa que entende de máquina áreas que entende de proteções em máquinas né movimentação e transporte de materiais e pessoas que são os elevadores cremaleira né que não pode mais aquele tipo guincho né que é para movimentar os materiais e a gente tem também as mini gruas não é mais para falar mini gruas é equipamento de pequeno porte né para elevação de materiais porque a grua é um outro equipamento que a gente coloca em cima da obra né não sei se alguns conhecem já ou já tiveram essa matéria alguma coisa mas é para elevar o material para os andares para fazer a estrutura para fazer toda a parte de aço concreto né que vai subindo a estrutura essa parte tem muito acidente muito acidente por erro de manutenção por erro de pessoa comportamento mesmo né e também por questões de falta de manutenção preventiva isso a gente pede muito né a manutenção preventiva porque muitas vezes vai usando vai usando vai usando passa de uma obra para outra passa de uma obra para outra e não faz a devida revisão é igual um carro tem que fazer manutenção revisão porque um dia já vai quebrar né um dia quebra e não é visível a olho nu tem que fazer teste tem que estar tudo em ordem e atualizado essas manutenções tá no caso de andames e plataformas de trabalho né a gente tem os andames que são aqueles mais utilizados de simplesmente de apoio né que são os pedreiros que usam dentro dos andares das casas e tem os andames suspensos e tem os andames que são elétricos então hoje tem vários uma gama muito grande de tipo de andame então depende da obra a gente tem que estar com um projeto EART porque dentro desse projeto vai especificar tudo do andame né e as plataformas de trabalho que chamam PTA né que plataformas de trabalho tem aquela aéreo né que é PTA é aéreo e tem as plataformas de trabalho que são fixas então tudo tem que estar com projeto de dimensionamento por profissional legalmente habilitado então é PLH que a gente fala né que é um engenheiro que emite ART sinalização de segurança né que é muito importante porque muitas vezes você sinaliza o local mas a pessoa não está entendendo aquela sinalização então sempre tem que estar compreendida né e as pessoas tem que estar sendo alertadas nesse diálogo de segurança sobre essas sinalizações hoje vai interditar hoje vai isolar hoje vai e colocar essas sinalizações tá tanto interno como externo na obra tá a gente é responsável por isso capacitação hoje em dia pede muita capacitação tem uma tabela de cargo horário tanto na MR18 né que quando a pessoa entra pode vir e acontece né de pessoas que nunca pisaram numa obra então a gente tem que dar as instruções então hoje ainda são seis horas de treinamento né vai falar sobre os EPCs que é a equipamento de proteção coletiva vai falar sobre os EPIs vai ensinar a utilizar né vai ensinar a se proteger e as condutas dentro do canteiro de obra onde ele pode usar né as áreas de vivência aonde ele pode fazer o seu trabalho com segurança né e o que ele deve fazer tem vezes que as pessoas não leem o procedimento você pode dar uma ordem de serviço pra ele pra ele é grego aquilo entendeu então a gente tem que focar no visual no na parte mais prática possível pra ele entender né e sempre tá conversando com eles né o outro item 12 que é serviço de flutuantes que a gente quase não tem né a não ser que se for fazer uma obra fora aí no litoral ou nos rios né então a gente não tem e disposições gerais são vários itens que não cabiam lá em algum outro cabos de aço e fibra sintética a novidade é que tem que ter os laudos né e tem que ter sempre a visualização né inspeção e substituição dos cabos né e sempre com certificados peçam os certificados dos cabos tá a próxima por favor assim pode passar próxima aqui fala sobre os órgãos né uma introdução aqui pode passar e agora vou o próximo item pode passar isso é o caso do 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 isso a versão aqui foi a norma NR18 ela se implantou em julho de 95 né de lá pra cá foram várias portarias que foram sendo adicionadas agora eles reduziram tudo e colocaram uma versão né em 2018 que foi aprovada porém será que tem condições de aumentar um pouquinho só a tela por favor assim que foi estruturada então agora né de uma forma mais harmonizada com outras normas ela já era para ter sido implantada porém ela foi adiada para dia 3 de 1 de 2022 devido às outras normas NR1 NR7 NR17 né que são outras normas que também a gente se utiliza na construção civil que NR1 é ordens de serviço embargos toda a parte fiscalização da auditoria né do ministério e a NR17 ergonomia né que é carregamento de peso como ele faz o trabalho intensidade do trabalho exposição ao sol então ainda não estavam fechados então eles resolveram adiar tá então a nova redação ela vai ficar bem sintetizada e vai responsabilizar né a parte técnica de segurança com relação ao que ela vai utilizar dentro do seu canteiro de obras então esse PGR né vai ser previsto na NR1 e tá substituindo PCMAT que antigamente chamava PCMAT ainda hoje chama né quem tá com as obras com PCMAT ainda continua só a partir do dia 3 do 1 de 22 é que tem que ser implantado esse programa de gerenciamento de risco tá bom mais pra cima fazendo um favor assim pode passar esse programa então gerenciamento de risco vai ser feito por um engenheiro de segurança tá e ele vai ter que ter todos os riscos da obra previstos porque ele tem que saber o que vai ser pedido tá próximo as áreas de vivência né então a próxima aí as áreas de vivência como eu disse né são as instalações sanitárias né nesse item da norma tem jeito de aumentar um pouquinho a letra por favor aí 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 obrigado as instalações sanitárias quem é antigo de obra sabe que antigamente tinha aquele bacia turca né que era um buraco no chão com uma cerâmica que ficava a gente ficava de pé em cima de um buraco né e não pode mais então a bacia turca foi eliminada então agora só pode a bacia sanitária dotada de assento com tampa e mictório o vestiário continua normal com relação a armários bancos ventilação varais né lugar para guardar botas né então não modificou nada local para refeição que tem que ter as mesas os bancos os os bebedouros né com água filtrada os aquecedores de marmita o o local de refeição tem que ser ventilado não pode ser adjacente aos sanitários né muitas vezes eu chego no canteiro o engenheiro já fez o canteiro e eu tenho que mandar desmanchar é muito triste mas não pode ficar porque é óbvio que é contaminação né ao lado do banheiro além de ser desconfortável né a pessoa está almoçando ali vem do banheiro a pessoa utilizando com cheiro é desagradável bem desagradável a parte de alojamento quando houver trabalhador alojado dentro do canteiro coisa rara ultimamente porque eles pegam casas próximas às obras só que somos responsáveis pelos alojamentos tá então tem que fazer inspeções tem que deixar habitável né então tem empresa que só faz isso agora vem planta alojamento né então as instalações dos canteiros ou fora dele como fala a norma agora tem que ser fiscalizado estou com um canteiro aqui que são 19 alojamentos todos eles não estavam em condições de habitabilidade né gente com cama no chão a gente ainda vê isso né nesse século a gente ainda vê isso né muito triste viu muito triste mesmo e com falta de higiene né numa pandemia dessa não ter higiene é o fim do mundo né mas a gente acaba encontrando então a gente tem que ficar alerta com relação ao alojamento o próximo as instalações elétricas né próximo que a gente tem que estar tomando muito cuidado é com relação às instalações se atendem ao serviço do local né então cada cidade tem uma uma companhia que fala quais são as regras e você tem que dimensionar com um PLH que é profissional habilitado legalmente esse engenheiro elétrico vai medir o aterramento vai falar se está compatível com o que você tem dentro do seu canteiro que muitas vezes acontece instala o seu canteiro depois vem o elevador provisório a grua serra vai acumulando e não aguenta a capacidade então isso é falta do que? de um planejamento da engenharia tem que ter esse diagrama unifilar então o aterramento é emitido um laudo com RT e tem que estar sempre constantemente sendo atualizado tudo bem? esse DR que é um diferencial residual é para as máquinas se terem algum problema cai a energia e é um meio de segurança muitas obras não gostam de utilizar o DR porque cai toda hora mas é um meio de segurança tem que ter e se a fiscalização vier e não tiver o DR realmente não pode ser utilizado os quadros de instalações elétricas devem ser identificados tem que estar sempre com aquele robô que a gente fala andando junto com a obra com tomadas adequadas sinalizadas quanto a voltagem e utilização de extensões com cabo PP que é aquele cabo encapado não fios não pode fios e isolamento a gente encontra de tudo na obra isolamento é fita isolante não pode ser qualquer tipo de fita tem que ser isolante e as instalações de dispositivos em ramais que sejam identificáveis para as ligações para todo mundo ter acesso e saber o que está ligando o próximo por favor agora as etapas da obra no caso de demolição que é a primeira parte da obra é um grau de risco 4 então tem que estar bem sinalizado os equipamentos o que ocorre acidentes com queda de parede queda de telhado porque tem que estar sendo coordenado por um profissional tem que ter um plano que chama APR análise preliminar de risco de toda a demolição como vai ser as etapas como você vai fazer o seu plano de ataque nas escavações fundações e desmonte de rochas tem o cuidado com o desmoronamento a novidade dessa norma é que o tubulão não sei se já tiveram fundações mas é aquele poço que se faz para fazer uma fundação e ele não pode mais fazer que a gente chama tubulão a céu aberto não pode mais fazer sem estar encamisado que seja com anéis em concreto ou anéis em cambota que a gente faz em madeira dimensionada por um profissional legalmente habilitado ok carpintaria e armação que é a parte onde faz a forma cada vez mais a gente vai ter forma metálica paredes em concreto que já substitui essa execução de carpintaria em madeira compensados em madeira e madeira bruta então a gente vai tendo melhorias porque no caso da da forma metálica é muito melhor e a gente tem uma qualidade melhor também do serviço sabe com relação a qualidade e a armação que ultimamente já vem pronta cortada e dobrada vem pronta para a obra e eles apenas aplicam mas muitas vezes tem obras que ainda tem que cortar o aço então tem que ser feito um local para isso que é onde tem uma policorte e o uso de lixadeira não é recomendável a gente ainda pega gente fazendo o corte irregular e nas estruturas de concreto que a gente cada vez mais está pré-moldando está sendo industrializando o sistema e se tomar cuidado com a qualidade que muitos acidentes nessa fase da estrutura em concreto com relação a queda de material ao baixo controle da qualidade desses materiais e acaba se soltando os hertz os consoles e os acidentes são bem feios bem feios nessa parte porque é uma estrutura e nessa parte de estrutura metálica também que é no caso de coberturas é no caso de uma estrutura ao invés de pilar concreto é pilar metal já está sendo feito bastante e é bem rápido limpa a obra é muito boa essa opção de estrutura metálica muito utilizada também trabalhos a quente que a gente fala que é soldagem maçarico tudo que forma faísca é um trabalho a quente então deve ser tomado os cuidados e na APR que é a análise preliminar de risco que a gente faz tem que ter os itens para você prevenir porque uma fagulha pode queimar sua obra inteira entendeu então já aconteceu vários casos aconteceram vários casos e a gente tem que estar alerta quem faz esse acompanhamento geralmente é um bombeiro civil ou um técnico de segurança e aí se controlar tudo direitinho não há problema pode fazer o trabalho a quente sem perigo serviço de impermeabilização que é aquelas mantas hoje em dia é mantas a frio que antes era maçarico que era manta fixada quente mas agora com os produtos a gente tem que tomar bastante cuidado na hora de utilização porque tinha aquelas caldeiras que colocava lá na obra para poder aquecer o produto para ser aplicado que é tipo uma base asfáltica então hoje em dia já não pode mais então já está mudando para impermeabilização com manta fria e os telhados de cobertura onde a gente tem os graves acidentes de queda de pessoas porque tem que escalar uma linha de vida que a gente fala é um cabo de aço dimensionado por profissional legalmente habilitado e nessa cobertura tem que estar esse projetinho de como eles vão trabalhar como eles vão se deslocar como vai chegar o material lá para cima e as várias etapas do dimensionamento então faz a cobertura muitas vezes é feito fora depois é instalada dentro do canteiro e depois as pessoas sobem para colocar as telhas depois tem os calhas e rufos muitas vezes os trabalhos assim que demanda a fixação e ancoragem da pessoa próximo escadas rampas e passarelas e trós que é o que eu falei escada fixa de uso coletivo quando passa mais que uma pessoa a gente fala uso coletivo então essa tem que ser dimensionada com guarda-corpo com degraus que vão sendo feitos ao longo da obra porque muitas vezes a escada não anda junto com a obra a concretagem dela é feita depois mas agora graças a Deus está fazendo sempre junto porque para mim essa escada de uso coletivo é muito precária sabe a utilização então a gente tem que estar indo junto a estrutura caminhando junto a escada caminhando junto com a estrutura certo escada fixa vertical que é uma escada marinheira ou escada de transposição de nível escadas portáteis que é essa que eu falei de madeira individual que não vai poder mais que a gente acha de tudo na obra mesmo e aquela de abrir também que o pessoal da instaladora que usa o pessoal das esquadrias tem que estar em bom estado e ser inspecionada e tem aquelas extensíveis que no caso das instalações elétricas tem que estar sendo utilizada só de fibra porque o metal conduz a energia então eletricista não pode usar a escada metálica ok o próximo tá agora a medida de proteção quanto a queda em altura né a altura pra gente o próximo no caso é acima de dois metros a gente já tem que estar protegendo tanto o trabalhador quanto o sistema todo em volta né contra a queda de materiais e de pessoas então é um fechamento provisório contra a queda uma abertura em piso né a gente teve uma morte agora recente e a pessoa tirou o compensado e foi jogar uma limpeza que eles estavam fazendo e ali embaixo era um shaft shaft é um local onde passam as tubulações né de um andar pro outro então era uma abertura só que embaixo eram cinco metros e ele caiu então foi traumatismo crâniano então tem que fazer uma proteção fixa né boa e que seja pra pessoa não ter chance né de retirar tá certo fechamento provisório de vãos né de posto elevador no caso seria já em parte metálica a gente não tem feito mais em madeira tá e o próprio pessoal do elevador definitivo já pede uma proteção mais rígida mais 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 efetiva tá porque aconteciam muitos acidentes né de queda de material de peças de tudo aconteceu então o sistema guarda-corpo e rodapés atender a norma né que é uma proteção coletiva e no caso de plataforma de proteção primária que a gente fala é a primeira que coloca um nível acima do do terreno né é pra não ter queda de materiais a secundária é de três em três movimentos e a terceira é quando for necessário no caso de ter subsolos vários subsolos né rede de segurança que são aquelas que a gente coloca para não haver quedas de materiais em relação à estrutura nessa fase de estrutura pode cair muitas coisas né então a gente coloca essas redes de segurança e a gente entre os andares a gente coloca piso a piso que vai fechando todas as obras todos os andares e você vê ela forma um um fechamento único fica um um blocão entendeu não tem chance de cair nada muito bom próximo tô correndo um pouquinho que vai ter a sessão de perguntas né máquinas equipamentos e ferramentas pode próximo movimentação e transporte de pessoas por elevadores né não mudou nada agora na norma sempre o elevador de que é malheira não simultâneo né e não pode mais pendurar nada em cima desses elevadores porque carregava o aspo baixo do elevador não pode mais fazia o elevador de cremalheira como um um andame né que ia subindo e descendo também não pode ser utilizado né e as pessoas agora tem que estar ciente né o operador de elevador ele é responsável então ele não pode transportar carga e pessoas simultaneamente ok próximo os andames e plataformas de trabalho próximo o escrito dele acho que é um antes o escrito do andames aqui embaixo aí branquinho os andames aí aí os andames simplesmente apoiados os andames suspensos né andames motorizados plataforma de trabalho de cremalheira que é a mesma cisterna de pinhão né que a gente fala plataforma elevatória móvel de trabalho né que é aquelas PTAs muitos acidentes com essas PTAs que é aquele carrinho que vai e sobe é tipo uma tesoura né que vai subindo né e tem a cadeirinha suspensa que é para fazer serviços de manutenção que desse uma pessoa numa cadeirinha né você tem que ver fixação lá em cima tem que ver ventos né tem impérios que a gente fala né não pode trabalhar e a pessoa tem que estar qualificada tem que estar fazendo checklist diário tá antes de começar a trabalhar tudo bem a próxima a gente vai falar de sinalização aí no branquinho o próximo ali alguns pontos alterados né na versão né que fala que o canteiro tem que estar sinalizado e as pessoas tem que estar entendendo então quando eu elaboro uma plata eu sempre chamo uma pessoa que não tem estudo vai analfabeta literalmente eu penso pergunto o que você está entendendo dessa plata ele me diz e eu vejo se está atingindo meu objetivo da minha placa ou não já teve várias placas que eu tive que modificar por quê o que eu estava entendendo a outra pessoa não estava entendeu então você tem que estar contextualizando e sinalizando corretamente então é para desviar o acesso de algumas pessoas é para impedir o acesso de algumas pessoas é para determinar onde você coloca os seus materiais e identificar esses materiais isso também é 5S né é organização então essa sinalização é muito importante tá e tem que ser diária 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 tem que sinalizar para a pessoa entender que ali não pode passar ali não pode ter atividade né tá certo e não remontar atividade uma em cima da outra então se uma pessoa está em cima a outra embaixo não pode trabalhar entendeu tem que ficar atento nisso a próxima capacitação que eu falei né a próxima vamos ver se tem uma tabelinha não branquinho rapidinho a capacitação né que então a gente tem que ter básico em segurança que eu falei que aquela pessoa que entra que não sabe nada né que a gente tem que falar operador de grua operador de guindaste operador de equipamento de guindar sinaleiro abarrador de carga operador de elevador instalações e montagem desmontagem de manutenção de elevadores operação da plataforma elevatória né encarregado de ar comprimido resgate serviços de modernização utilização de cadeira suspensa atividade de escavação manual de tubulão e demais atividades e função tudo isso tem que ser capacitado algumas funções algumas atividades alguns equipamentos exige habilitação o que que é habilitação é quando você tem um creia você tem um curso específico que você é registrado num órgão de classe entendeu então aí é uma habilitação aí você emite rt tudo certinho tá próximo serviço de vultuante pode pular que a gente quase não tem disposições gerais aí o branquinho aí sim aqui no caso de medidas de adoção envolve todo o organograma da obra desde o proprietário da obra até quem ele contratou para ser responsável técnico quem vai executar quem vai elaborar os projetos quem vai dar o parecer de um laudo entendeu tudo isso é medida preventiva e todo mundo está na cadeia de responsabilidades tá pela NR1 né fornecimento de vestimenta de trabalho que a gente tem uniformes né de acordo com a NR24 opa mais uma norma né mas é calça e camisa tem gente que só dá camiseta não pode o uniforme tem que ser calça e camisa né ou calça e camiseta enfim tem que ser uniforme e tem que ser dois jogos né porque sempre eu pego a pessoa deu um como é que a pessoa usa cinco dias na semana um uniforme né então assim é bem complicado a gente tem que se colocar no lugar do outro né como é que a gente faz para trabalhar né determinação de levantamento manual ou semimecanizado de cargas isso sempre dimensionado para os profissionais tá sempre especificação sobre armazenamento e estocagem de materiais né que tem que estar sempre identificado se é produto químico você tem que ter lá uma baia né que vai ter um kit de mitigação uma bacia para não ter derramamento né especificação sobre trabalhos coletivos transporte coletivo desculpa de trabalhadores né então se tiver ônibus ou perua etc a gente tem que estar dimensionando isso e fiscalizando a limpeza organização e manutenção preventiva né no caso de prevenção de incêndio saídas de emergência a gente tem que fazer o PAI né que é plano de atendimento a emergências para cada obra tá para ver se acontecer alguma coisa o que ser feito quem vai fazer e como fazer e você ter os equipamentos dentro da obra no caso extintores de incêndio no caso maca primeiros socorros né e pessoas treinadas para isso informações sobre organização limpeza e desimpedimento de canteiros de obra né então você tem que estar sendo organizado e tem que fazer o layout do teu canteiro tem que manter a limpeza né e tem que ter sempre o seu caminho seguro tá dentro do canteiro tem gente que espalha tudo e aí você não consegue saber por onde você anda você se sente insegura né dispositivos sobre tapumes e galerias né e isso tem que atender as normas municipais de cada município tem a sua né então tem que estar protegendo sistema de comunicação entre o meio interno e externo dos canteiros de obra tá então tem que estar sempre um falando com o outro né ou a vizinhança os períodos de ruído que você pode fazer você tem que atentar para isso né para não incomodar tanto né e procedimento em caso de acidente fatal e no caso o que fazer né isso aí é uma outra dimensão que no caso de vocês técnicos não vai se aplicar porque quem está na obra na linha de frente são outras pessoas que vão tomar as atitudes mas não se envolva tem que ter saber cada canteiro faz a sua integração e como vai ser esse atendimento ok você quer ir para o setor de perguntas porque faltam cinco minutos Denise eu não sei se posso falar mais um pouquinho ou você quer para o setor de perguntas pode engenheira Solange fique à vontade deixa eu escrever para ela vou usar porque eu não estou te escutando eu estou tentando difícil né poxa vida ah o professor Ivan professor Ivan fique à vontade pode pode perguntar eu não sei se ela vai escutar então nós Solange está me ouvindo? Solange está ouvindo? agora eu não estou ouvindo ela ah pois é eu também não estou ouvindo o professor quer falar pergunta eu transcrevo aqui para ela então está bom vamos lá Solange bom dia parabéns pela apresentação eu não sei se se foi falado se estava em sua fala e passou desapercebido por mim eu tenho uma ou talvez duas questões a primeira existe obrigatoriedade na aplicação da NR18 independente do porte da obra se a resposta for afirmativa eu tenho impressão que boa parte da mão de obra direta que é empregada na construção civil ocorre em obras residenciais de pequeno porte 60 80 metros quadrados onde muitas vezes o próprio proprietário é o construtor ou então esse proprietário contrata um pedreiro ou então na melhor das hipóteses ele contrata um empreiteiro de qualquer forma independente da forma que é contratado o objetivo é o menor custo como exigir e como fiscalizar a implementação da NR18 nesses casos obrigado ok vocês estão me escutando agora? estamos ai que bom graças a Deus é o seguinte a gente para o ministério para o CREA não existe isso de empreitada contratar só o pedreiro para fazer alguém tem que ser responsável então já começa do proprietário a responsabilidade dele é total então se houver uma falha tanto na área da minha que no caso acidente vamos supor se houver algum acidente ele não contratou nenhum profissional habilitado para construir a obra dele ele vai responder a responsabilidade civil e criminal o proprietário agora o porte da obra que você me disse se é uma casa se é um empreendimento mais vamos supor afastado que as pessoas não vão ter fiscalização o proprietário acaba se arriscando como você disse economicamente mais viável né que ninguém quer pagar para fazer tudo de acordo com a lei né então perante o ministério perante o CREA não existe isso né então ele tem que contratar sim um profissional que seja habilitado para emitir uma ART para acompanhar a obra e no caso dos empregados tem que estar tudo tarefeiro autônomo essas coisas não existem para efeito de leis né e é fiscalizável né pela prefeitura pelo CREA pelo ministério então tem que ver o risco que ele está correndo o proprietário que tem que arcar com esse risco entendeu ele vai colocar na balança né melhor ele economizar no na execução da obra dele sem profissional e daí ocorre alguma coisa fatídica né vamos supor um evento que ele não estava né esperando ele vai ter que estar economicamente ele tem que estar esperando por isso né ele vai ter que assumir né e vai responder o processo como aconteceu nas obras do Rio de Janeiro né e os prédios caíram e quem que construía lá era o comando né e eles mesmos construíam vendiam e foram várias pessoas né mortas por conta disso né então a responsabilidade é muito grande em virtude disso a fiscalização não atende né o CREA é humanamente impossível o efetivo que eles têm de fiscalizar toda essa parte o ministério idem tem pouquíssimas pessoas então é só se ocorrer um evento é que vai realmente ser penalizado o proprietário tá eu não sei se é isso que você queria saber né sim é isso só que assim a prática a maioria dos casos que a gente vê dessas casas dessas residências de pequeno porte 60 metros quadrados quem que vai construir ela é um pedreiro sei lá que tem um salário de 3 mil reais por mês ele passa 15 anos para pagar o terreno aí ele começa começa a usar 500 reais por mês para ele construir a casa dele como se exigir tanto desse proprietário que é o próprio construtor sabe então é mas é era mais isso obrigado é é uma parte que a gente legalmente eu estou te respondendo como é né agora a prática realmente é como você como você disse as empreitadas é isso e em obras a gente vê também que existe o proformance né para ser apresentado às construtoras né que é o lerite o registro e depois tem os acordos entre eles né que são as tarefas os prêmios a produção né o que mais se cobra é isso né e eles são tarefeiros mas não existe para o ministério não existe né é isso e só falando assim que tem o ministério público né que eu esqueci de falar mas que também é um órgão que fiscaliza né o ministério público do trabalho é outro órgão né e essa parte de alojamentos de a relação de trabalhadores eles fiscalizam bastante já tem pessoas já próprias especializadas especializadas para atender a construção civil e muitas vezes a gente vai lá para assinar um TAC né a gente não né a consultora né eu vou de assessoria né mas tem que assinar um TAC um TAC eu não sei a parte técnica aí ainda não sabe o que é isso mas é um termo de ajuste de conduta você vai assinar esse TAC muitas vezes não assina ou aí é jurídica a coisa né e você vai falar que nunca mais você vai fazer aquilo de errado nunca mais você vai infringir naquele item nunca mais você vai fazer coisa errada é uma coisa utópica né e aí aplica-se a multa diária se você tiver de novo uma incidência você tem uma multa diária então só um doido que né assina que vai cumprir a NR18 na sua íntegra ninguém assina né e daí vai rolando vai rolando né uma coisa assim é um teatro só uma vez eu consegui reverter em função dos trabalhadores né que foi muito bom porque foram eles atingidos então vamos reverter essa multa para eles o juiz acatou eu falei ótimo em vez de pagar a produção pagou o e vinha no lerite escrito no Ministério Público foi isso essa nossa diária né e os índices de acidentes ainda estão altos graves né bem graves né quando acontece é acidente grave então a gente tem muito o que fazer ainda muito muito nessa área né então vai vir essa NR18 nova vamos ver como que vai ficar se todo mundo vai conseguir né fazer esse PGR que é o gerenciamento de risco né então o proprietário vai ser o responsável que vai ter a construtora contratada com um profissional legalmente habilitado e vai responder também pelo PGR né todo mundo respondendo tá certo e eu gostaria também de pegar um minutinho da palavra a engenheira Solange para vocês terem uma uma noção eu a conheço desde julho de 2008 nossa então estamos com 13 anos e eu afirmo para vocês que é uma extrema profissional prática da qual eu pude aprender muito até inclusive os alunos que estão aqui presentes quando a gente trabalha no primeiro ano canteiro de obras eu devo tudo a engenheira Solange pela sua firmeza pelo seu profissionalismo pela sua ação prática nas obras e que me passou muito conhecimento do qual eu utilizo academicamente Solange para que a gente programe né faça o planejamento dimensionamento de canteiro de obras e passo nos itens dos quais você citou mas essa sua postura profissional essa sua empreitada em obra é fantástico é uma vivência que eu sinto não estar tão presente com você porque eu aprendi muito aprendi muito e repasso esse aprendizado e esse aprendizado eu atribuo a você sempre muito obrigada Solange muito obrigada e eu agradeço a formação porque o que mais me irrita em obra é as pessoas não quererem aprender porque vem então vamos aprender vamos melhorar né o canteiro a gente passa a maior parte do tempo dentro do canteiro né de obras então vamos fazer um local mais agradável né para todo mundo né e é uma luta constante a gente sabe da economia que tem por trás de tudo mas a gente vai batalhando e vai conseguindo né modificar um pouco esse cenário nosso né da construção viu e eu agradeço você Denise por tudo por toda sua dedicação também com paciência porque tudo é correria tudo é para ontem né aquelas coisas aradas que a gente vive em obra e sempre você atendeu muito bem eu não sou da área acadêmica né mas assim admiro muito porque isso é tudo para mim a formação das pessoas porque o que está vindo hoje está assim lastimável sabe é muito difícil para a gente tanto na parte da engenharia assim você pegar coisas básicas que é a escala do metro vai transformar em milímetro em centímetro entendeu a pessoa não tem noção eu falei não assim não cabe na nossa cabeça né então a gente sofre muito com isso né a falta de base das pessoas né que estão chegando nos canteiros de obra e a inteligência emocional também isso está contando bastante também principalmente nessa época de pandemia né então as pessoas faltam não tem mão de obra não tem material o aço está um absurdo né para chegar numa obra e a gente tem que ter melhor planejamento isso eles não têm planejamento né é muito difícil para eles muito difícil mas é isso a gente está na luta ainda né bonitíssimo obrigada Solange obrigada a vocês viu e fique à vontade para continuar conosco ou se ausentar à medida da sua disponibilidade a gente agradeço hoje mas eu vou até o meio dia eu posso ah então tá ótimo muito obrigada obrigada a vocês viu se tiver alguma questão posterior eu encaminho para os demais palestrantes tá bem e tenho certeza que teremos um bom retorno Gláucia né que está aqui conosco bem-vinda muito obrigada pelo convite nós que agradecemos através do professor Giocondo trazê-la né a primeira vez que acabo retornando aqui ao Cotil após a a formatura né após o egresso então muito obrigada pela possibilidade de falar com os colegas né técnicos em edificações antes de mais nada nós somos colegas aí de profissão vou partilhar aqui minha apresentação com vocês é estão visualizando a tela está chegando tá eu não consigo ver vocês agora na apresentação então caso vocês tenham alguma dúvida sintam-se à vontade para fazer as perguntas ao longo da apresentação ou se quiserem fazer depois depois também tá então do jeito que vocês preferirem então meu nome é Glaucia Dalfré eu comecei a minha trajetória na construção civil pelo colégio técnico né pelo Cotil e agradeço muito por ter tido essa oportunidade tá e hoje eu sou professora do curso de engenharia civil e do programa de pós-graduação em engenharia civil da UFSCar então eu vou mostrar para vocês um pouco a minha trajetória tá pós-Cotil até chegar ao estudo dos FRPs que é o tema da palestra talvez vocês não conheçam ainda os materiais compósitos na engenharia civil tá mas eu vou falar para vocês sobre algumas possibilidades de uso tá então esse uso pautado em reforço de elementos de concreto armado mas a gente pode aplicar esse material para qualquer elemento estrutural tá pode ser aço madeira alvenaria vou falar também sobre um pouquinho de substituição de armaduras de aço convencional por barras não metálicas e possibilidades de confecção de estruturas híbridas ou mistas utilizando perfis de FRPs vou apresentar um pouquinho das pesquisas desenvolvidas nessa área tanto na Universidade Federal da Integração Latino-Americana da UNILA quanto da UFSCar da onde eu fui e sou docente e fazer algumas considerações finais tá começando então com essa trajetória profissional né meus pais falam que desde criança quando alguém pedia algum desenho demandava alguma coisa né eu sempre acabava desenhando casinhas e edifícios tá então eu sempre achava que eu tinha assim eu não sabia se era engenharia ou arquitetura né que eu tinha uma certa aptidão por essa área e sempre que tinha alguma reforma em casa também eu adorava adaptar com as reformas né só que depois eu acabei ficando na dúvida se não era alguma coisa de telecomunicações também porque todos os edifícios e casas tinham antenas tá então eu não lembrava da antena minha mãe que fala da anteninha tá então lá em 1998 aliás 1996 não comecem a fazer perguntas tá eu me inscrevi pra prestar o vestibulinho né do cotil acabei fazendo até um cursinho preparatório pra ingressar que eu estudava no SESI antes né e meus pais queriam que eu ingressasse em processamento de dados que era o curso que estava em alta na época mas na hora de preencher a ficha eu acabei colocando edificações como primeira opção não me arrependo da escolha tá até porque eu odeio programar eu odeio processamento de dados então talvez eu não fosse tão feliz na carreira quanto eu sou hoje tá e em 1997 eu acabei ingressando então em edificações tá e eu falo assim que foi uma das melhores escolhas e acabou pautando a minha decisão profissional futura porque eu vi que realmente eu gostava da parte de edificações da parte de construção civil eu acho que eu me apaixonei por todas as disciplinas que eu tive no colégio técnico mas principalmente aquelas de estruturas professor Jorge professor Giocondo eu me apaixonei por concreto pelo professor Giocondo tá então depois né já que eu vi que realmente eu não tinha aptidão por arquitetura eu acabei ingressando posteriormente prestando em engenharia civil então eu me formei no finalzinho de 99 tá em meados de 99 eu fui fazer o estágio curricular numa construtora de Limeira eu sou de Limeira tá eu nasci em Limeira e na época o cotidão era um pouquinho diferente né porque nós tínhamos as disciplinas profissionalizantes e nós tínhamos a parte do ensino médio mas ele ia caindo com o passar dos anos então a gente só tinha história e geografia no primeiro ano graças a Deus né daí física matemática que são coisas que a gente precisava a gente tinha até o terceiro ano do colégio técnico então quando eu fui prestar o vestibular em 99 para a engenharia civil eu senti falta um pouquinho das outras matérias que tinham caído só que como treineira assim eu acabei passando na escola de engenharia de Piracicaba na EP no mesmo momento veio um convite para continuar trabalhando na construtora como técnica de edificações então naquela época eu acabei decidindo e continuei em edificações na escola de engenharia de Piracicaba que é uma universidade municipal então eu continuei trabalhando em Nimeira até meados de 2004 fazendo engenharia civil em Piracicaba e trabalhando na construtora por meio período não tinha o curso noturno naquela época ainda e devido a excelente formação do Cotil hoje eu vejo assim gente nós somos privilegiados por estudar no Cotil tá a formação técnica que eu tive ela foi tão boa que eu fiz a faculdade assim com uma facilidade enorme tá então todas aquelas matérias que o pessoal fica penando né estática resistência dos materiais e outras a gente tocava assim de uma maneira super tranquila tanto que eu acabei me formando lá no EP como primeira aluna da turma tá algo que eu não conseguiria por exemplo no Cotil né bom em meados de 2004 eu saí da construtora em Nimeira e fui fazer o meu estágio obrigatório do curso na Secretaria de Educação em Piracicaba tá então acabei atuando na parte de fiscalização de obras então eu já tinha um conhecimento de obras e fui atuar na fiscalização né do outro lado e lá eu acabei conhecendo um engenheiro civil que ele estava abrindo uma empresa de formas poliméricas então formas plásticas para elementos de concreto armado e com a minha formatura em dezembro de 2004 eu acabei indo trabalhar nessa empresa de formas poliméricas e também em dezembro de 2004 acabou vindo a resposta do processo seletivo que eu tinha prestado para fazer o mestrado na USP em São Carlos então eu tinha sido aprovada lá no departamento de engenharia de estruturas da USP então eu acabei trabalhando de uma forma permanente até maio de 2005 lá na Metroform e na Metromodular consegui a bolsa para fazer o mestrado e depois eu atuava como uma freelancer fazendo os projetos até 2007 lá para a empresa de Piracicaba então eu não tinha perdido o vínculo total na época do meu mestrado eu tinha paixão por estruturas de concreto armado e na época eu fui conversar com o professor Libânio Miranda Pinheiro que se vocês procurarem o nome é um nome super conhecido das apostilas de concreto armado que a gente acaba utilizando no nosso dia a dia e o professor Libânio naquela época ele estava querendo inovar um pouco na parte de materiais então ele queria trabalhar com materiais não convencionais então qual que era a ideia dele? Começar um estudo utilizando polímeros plásticos na confecção de elementos estruturais e como eu tinha esse conhecimento prévio mesmo sendo pouco mas eu tinha um certo conhecimento sobre plásticos sobre polímeros aplicados em engenharia civil pelo fato das formas poliméricas ele acabou aceitando ser o meu orientador de mestrado nesse tema então qual que era o objetivo da minha pesquisa de mestrado? Era fazer uma substituição de cruzetas que são elementos estruturais de madeira utilizados como elementos de sustentação da fiação em postes fazer a confecção desse elemento com polímeros com plásticos por que isso? Porque naquela época a gente está falando em 2005 já existiam vários pesquisas no exterior onde o pessoal estava fazendo a substituição com sucesso dos elementos estruturais de materiais normais por materiais não convencionais então nos Estados Unidos na Europa no Japão a gente já tinha alguns elementos estruturais de plásticos reciclados então também com uma questão ambiental então naquela época eu voltei o meu estudo para a caracterização dos plásticos de alguns tipos de plásticos de polímeros nós fizemos alguns modelos reduzidos com esses polímeros fizemos o ensaio mas como vocês percebem o elemento ficou super deformável mas isso já era esperado então no meu mestrado a gente verificou a viabilidade do emprego e nós chegamos à conclusão que a gente precisava desenvolver melhor esse material que a gente precisava colocar um material de reforço dentro desse plástico na forma de fibras descontínuas ou na forma de fibras contínuas e quais fibras? fibras de vidro aramida carbono ou basalto ou até mesmo fibras vegetais então eu defendi o meu mestrado numa sexta-feira de carnaval em fevereiro de 2007 e já ingressei no doutorado então com esse objetivo de desenvolver melhor aí o material para a confecção de elementos estruturais e a ideia era fazer cruzetas e dormentes no doutorado então fazendo a minha pesquisa por esses outros materiais eu percebi que o pessoal utilizava muito essas fibras para o reforço de elementos de concreto armado e pela facilidade da língua eu comecei a entrar em contato com alguns professores em Portugal perguntando se eles seriam material de reforço de polímeros dos plásticos e eles falaram que não mas um professor ele falou olha se você quiser desenvolver o seu trabalho mas com reforço de concreto a gente tenta concorrer com uma bolsa para fazer o doutorado aqui em Portugal e se você conseguir você vem para cá então eu escrevi um projeto de pesquisa com o professor Joaquim Barros da Universidade do Minho em Portugal se vocês pesquisarem ele assim nome na parte de reforço de elementos de concreto armado com os FRPs nós conseguimos aprovação em três agências de fomento então na CAPS e no CNPQ que são agências brasileiras e no antigo programa UBAN que hoje é o programa Erasmus Mundo de financiamento de países da América Latina e eu acabei então saindo da USP abandonei o meu doutorado minha mãe queria me matar eu já tinha feito seis meses de doutorado tá e acabei indo para Portugal fazer o estudo dos FRPs então lá em Portugal eu tive contato direto com as fibras de carbono mais tardiamente com as fibras de vidro e com as barras não metálicas então tem uma foto aí fazendo aplicação de laminados de carbono como reforço de umas vigas eu vou mostrar os resultados para vocês tá aí o esquema de ensaio é o estudo principal do meu doutorado que é uma viga de quase seis é uma faixa de laje na verdade de quase seis metros de comprimento reforçados com laminados de carbono e aqui uma outra técnica de reforço que eu vou mostrar para vocês também que foi desenvolvida no meu doutorado para reforço ao cisalhamento tá então o meu doutorado ele foi feito de 2007 de outubro de 2007 até fevereiro de 2013 onde eu defendi numa sexta-feira de carnaval novamente o doutorado em 2013 lá em Portugal tá então tá aqui a minha tese e mesmo morando num país de língua portuguesa né tem as coisas que a gente tem que superar aí ao longo da nossa carreira o meu doutorado ele foi feito em inglês então todos os trabalhos relatórios e o próprio texto doutorado foi defendido em inglês tá embora ele tenha sido defendido em 2013 em meados de 2012 eu passei num concurso aqui no Brasil tá que foi um concurso para professor visitante estrangeiro como eu estava no exterior eu acabei participando desse edital e fui aprovada e eu acabei retornando antes da minha defesa para o Brasil só que eu voltei para o estado do Paraná tá então cheguei no Paraná numa universidade nova que tinha sido recém inaugurada tá que é a Universidade Federal da Integração Latino-Americana então eu fui uma das professoras fundadoras do curso de Engenharia Civil de Infraestrutura lá na Unila localizada na cidade de Foz do Iguaçu então eu ingressei como professora visitante em 2012 passei no concurso como professora efetiva também em 2012 em novembro assumi como professora efetiva em meados de fevereiro e defendi o doutorado no final de fevereiro de 2013 tá lá eu fui coordenadora de curso do curso Engenharia Civil de Infraestrutura e logo que a gente fez a validação do curso pelo MEC né homologação do curso a primeira inspeção do MEC eu recebi um convite para ser transferida para a UFSCar então pensando em voltar e ficar um pouquinho mais próximo aí da família né eu acabei ingressando sendo transferida para a UFSCar em março de 2016 e onde eu atuo no curso Engenharia Civil e no programa de pós-graduação Engenharia Civil de 2016 até agora tá e sabe qual que assim é uma das maiores alegrias ter voltado para a UFSCar é poder receber alunos egressos do Cotil como alunos da Engenharia Civil então nós temos aí alguns exemplos né até o professor Jocondo ele é bem participante o professor Wilson também então na participação e da colação de grau essa foi a última colação de grau presencial né então tivemos a formatura da Greise e reencontramos alguns alunos que fazem civil lá na UFSCar então o Henrique e a Jaqueline o Gustavo que não tá na foto dentre outros então quando eu pergunto se tem algum egresso do Cotil eu já abraço o aluno já convido para fazer TCC iniciação científica convido para fazer um mestrado um doutorado posterior porque eu sei que a formação de vocês é muito boa e com certeza também contribui nessa parte de pesquisa desenvolvida aí na academia tá e ano passado tá eu tinha uma saída do país também tá então em março do ano passado eu acabei indo para a Inglaterra lá na Universidade de Nottingham tá é isso mesmo tá é na cidade do Robin Hood tá aí está a história do Robin Hood tá onde eu ficaria um ano como professora visitante estudando uma nova técnica de reforço com FRPs que eu também vou apresentar para vocês tá então tudo foi encaminhando tudo foi se encaixando ali né então pela paixão por estruz de concreto depois acabei caindo numa empresa que trabalhava com elementos poliméricos o mestrado foi em polímeros doutorado foi em polímeros aplicados e assim eu acabei formando aí a minha linha de pesquisa que eu atuo hoje tá que é com os FRPs então o que que é esse FRP que eu estou falando para vocês tá o FRP que vem de uma sigla internacional tá a gente decidiu aqui na comissão de norma não fazer a tradução que é um fiber reinforced polímer tá um polímero reforçado com fibras tá o que que é isso ele é um material formado por uma fibra contínua ou por um conjunto de fibras contínuas que podem ser fibras de carbono vidro aramido basalto que são embebidas tá elas ficam contidas ali numa matriz polimérica tá e geralmente essa matriz quando a gente fala em engenharia civil pode ser um material epóxi então essas resinas epóxi que a gente usa no dia a dia de engenharia tá então as fibras conferem a resistência para esse polímero enquanto a matriz a resina ela tem a função de fazer a transferência de carga entre as fibras de proteger as fibras do ambiente que circunda ali tá a agressividade do meio e também de colar o sistema de reforço as fibras no concreto do elemento que será reforçado tá mas por que que a gente usa esse material engenharia civil na verdade nós fomos buscar esse material lá na indústria mecânica aeroespacial e aeronáutica tá na segunda guerra aqueles Spitfires aqueles aviões da segunda guerra eles eram feitos com materiais compósitos com fibras tá e depois a gente percebeu que esses materiais apresentam algumas vantagens tal como são extremamente leves eles não sofrem corrosão eles apresentam uma resistência muito elevada então a gente foi buscar nas outras indústrias e acabou trazendo também para a engenharia civil então dependendo da região do mundo existe um motivo para o seu uso então por exemplo ó é lá na América do Norte problemas de durabilidade causados pela corrosão da armadura metálica qual que é o problema quando neva no Canadá nos Estados Unidos eles derretem a neve que estão sobre as obras de infraestrutura pontes viadutos utilizando sal utilizando um cloreto então esses cloretos eles acabam ingressando na massa de concreto e se tiver umidade temperatura se tiver oxigênio disponível dentro do estruturo de concreto a armadura pode ser despassivada que é quando acontece a quebra da película que está revestindo a armadura que é uma película protetora e a armadura pode entrar em corrosão então eles utilizaram para tentar evitar a corrosão das armaduras na Europa principalmente relacionado da parte de reabilitação e reforço de estruturas sejam elas estruturas históricas que são as estruturas de solo adobe madeira alvenarias antigas alvenarias de rocha tanto de madeira e elementos de concreto armado também e até algumas obras de arte algumas estátuas também tem a parte de reabilitação utilizando os compósitos Japão oceania eles já trabalham também com a parte de reabilitação e reforço mas eles também desenvolveram sistemas construtivos mais eficientes então fazendo integração de por exemplo lajes de concreto com perfis de materiais compósitos para não corroerem e aplicações não magnéticas então por exemplo eles tem aqueles trens de alta velocidade não pode ter interação com o elemento de concreto que suporta o trem a viga por exemplo e eles utilizam barras não metálicas lá então por que que está aplicando bastante então ó esses materiais são extremamente leves se a gente pensa numa manta de carbono essa manta tem 300 gramas por metro quadrado então a gente não está aumentando o peso próprio de um elemento reforçado apresentam boas propriedades mecânicas então dependendo da fibra que a gente utiliza nós podemos atingir até tensões de tração de 6.000 mega pascal 300 gigas de módulo de elacidade enquanto um laço convencional que a gente dimensiona anda ali em 500 mega pascal de resistência a tração apresenta um bom comportamento a fladiga e a fluência tem relativamente fácil aplicação tá dependendo da técnica e são apresentados numa disponibilidade quase limitada em termos de geometria então temos mantas laminados grelhas barras e perfis tá e todos os FRP são resistentes a corrosão então não entra em processo corrosivo bom como que eles se comportam qual que é o comportamento desses materiais é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado então aqui tem um ensaio tração-deformação tá de um corpinho de prova a gente prende aqui na máquina de ensaio universal ó o corpinho de prova tá aqui esse aqui é fibra de vidro aqui ao lado é fibra de carbono e aí o comportamento desse material no ensaio ó então ensaio de tração então a gente vai aplicando força até que ele rompe tá mas ele rompe diferente do que a gente está acostumado por quê? ele apresenta praticamente um comportamento elástico linear até a ruptura então é uma ruptura do tipo frágil a gente não está acostumado com esses materiais no dia a dia da engenharia civil por quê? porque a gente quer materiais que deformem bastante ó tal como as barras de aço convencional ó eu estou aplicando força no meu material e ele está deformando ó chega num ponto que o aço começa a escoar deforma bastante e quando a gente compara com os materiais compósitos ó todos apresentam maior resistência só que eles deformam menos e eles não apresentam o escoamento tá mas se a gente fizer um bom dimensionamento um bom projeto a gente consegue elementos de concreto armado reforçados ou armados com materiais compósitos com os FRPs que apresentem uma boa deformação que apresentem ductilidade que indiquem pra gente que eles estão com problema estão fissurando pra gente poder fazer aí a nossa intervenção nos elementos tá então dentro dos FRPs tá dos materiais compósitos nós temos hoje normalizadas quatro fibras a fibra de carbono que é carbon em inglês cuja sigla internacional é CFRP as fibras de vidro que é o GLASS em inglês tá da nomenclatura GFRP a aramida AFRP e o basalto que é o basalto BFRP tá então quatro fibras normalizadas que podem ser utilizadas como sistemas curados em situ ou curados em loco né onde a gente pega aquela manta aquele tecido a gente faz a impregnação com a resina e a gente aplica na nossa estrutura ser reforçada ou nós podemos utilizar os elementos pré-fabricados então que são feitos em fábrica com maior controle de qualidade e são apresentados na forma de grelhas das barras não metálicas de laminados e de perfis tá então nós podemos hoje utilizar essas formas e aplicá-los aonde aplicá-los no reforço de elementos sejam eles de concreto aço madeira alvenaria tá como substituição de armaduras convencionais e nessa parte das estruturas mistas tá fazendo a junção aí com elementos de concreto então eu vou passar rapidamente por cada um deles pra vocês terem uma ideia das aplicações tá então vamos lá começando pelas técnicas de reforço mas fazendo aí uma rápida um rápido histórico tá pra gente ver como a gente chegou na técnica de reforço com FRPs então se vocês pesquisarem na literatura existem várias técnicas de reforço que podem ser utilizadas para elementos de concreto armado aqui tá então nós temos aumento da seção em camisamento reforço com perfis metálicos uso de chapas de aço externamente aderidas ao concreto a utilização dos polímeros reforçados com fibras dos FRPs e uma técnica que é derivada dos FRPs que é o uso de concretos ou argamassas reforçados com materiais textos tá onde essas duas técnicas aqui ó elas são dependentes de FRPs então elas são feitas com materiais não convencionais tá e ainda existem outras proteção cabos externos aço memória que são técnicas também que encontram se em desenvolvimento tá então na parte de aumento da seção ou de encamisamento que é uma das técnicas convencionais mais utilizadas tá o que a gente faz aqui ó nós temos aqui em cinza o nosso elemento de concreto armado já existente tá então é de uma estrutura mais antiga tá ou de uma estrutura nova que teve algum problema ali com resistência de concreto no momento da concretagem e ela não atingiu aquela resistência de projeto tá e nós precisamos aumentar a capacidade de carga dela aumentar então a sua capacidade portante o que a gente faz nessa técnica convencional a gente insere ó uma nova armadura tá aço convencional por exemplo tá pode ser para o encamisamento de pilares esses dois casos eu posso querer aumentar aí por exemplo a armadura da minha laje ou aumentar a armadura tracionada da minha viga e também posso colocar aqui armaduras adicionais estribos adicionais tá depende o objetivo do meu reforço então nós posicionamos a nossa armadura e nós lançamos um concreto convencional tá então por exemplo ó essa é uma obra real tá tenho aqui um reforço de uma laje então nós estamos adicionando aqui mais armaduras nas zonas tracionadas essas armaduras elas são fixadas à estrutura já existente tá utilizando alguns adesivos tá que geralmente são colas do tipo epóxi tá e depois a gente lança o concreto nesse caso aqui foi feito por lançamento aí de concreto por projeção tá e aqui uma técnica de reforço de pilar de encamizamento de pilar tá então a gente expõe os agregados de concreto a gente tira aquela natinha aquela pastinha de cimento a gente expõe os agregados nós colocamos aqui a nossa nova armadura tá posicionamos fechamos a forma e lançamos então o concreto essa técnica ela é muito utilizada tá o dimensionamento é parecidíssimo com o que a gente faz para um elemento de concreto armado normal tá no dimensionamento só que ela tem uma desvantagem qual que é a gente aumenta a seção final dessa peça então a gente aumenta a largura a gente aumenta a altura dos elementos e a gente também aumenta o peso próprio dos elementos ou seja a gente tem que verificar se todo mundo acaba também suportando o novo peso próprio desses elementos reforçados além do incremento de carga que a gente queria na nossa ação de reforço então o que que isso acaba impactando se é por exemplo um reforço de pilar numa zona de garagens a gente pode perder vagas de garagem ali tá dependendo da altura da viga às vezes já não passa um carro já não passa um caminhão então existem algumas desvantagens dessa técnica tá outra técnica muito utilizada é reforço com perfis metálicos então a gente usa um perfil metálico a gente dimensiona o perfil e se a estrutura de concreto existente tiver capacidade importante para recebê-lo a gente faz a sua fixação na estrutura existente se não tiver a gente pode construir um pórtico metálico a gente pode até fazer um novo elemento de fundação para receber esse pórtico que tá atuando aí por exemplo para um controle de flecha a estrutura tava deformando muito e a gente coloca lá para conter flechas ou para aumentar a capacidade resistente outra técnica de reforço que também é bastante utilizada é o reforço com chapas de aço coladas tá então nós temos aqui a nossa viga por exemplo ou nosso pilarzinho a gente vai pegar uma resina do tipo epóxi a gente aplica a resina e a gente cola a nossa chapa ou a gente cola e ancora essa chapa tá e onde que a gente aplica em regiões tracionadas onde eu quero aumentar tá o reforço do elemento utilizando o material na região tracionada então pode ser aplicado para reforço a flexão ao cisalhamento para confinamento de pilares nessa técnica a gente não tem um grande aumento aí da geometria dos elementos porque a chapa geralmente tem dois milímetros três milímetros mas a resina acaba ficando ali com cinco milímetros mais ou menos e também não tem um grande aumento do peso próprio do material de reforço tá mas qual que é o problema é uma chapa metálica e como todo bom material metálico quando ela começa a interagir com o ambiente ela pode entrar em corrosão então pensando nessa técnica baseada em colagem de material o pessoal buscou na literatura então nas outras indústrias um material que não sofresse corrosão então as técnicas baseadas com reforços com os materiais compósitos tem a mesma ideia da chapa colada mas aqui a gente vai fazer a colagem de laminados ou de mantas a flexão reforço passivo ou um reforço ativo protendido reforço ao pulsoamento utilizando um material que geralmente é uma fibra de carbono porque ela é mais resistente em comparação com as outras fibras para fazer então aumento da capacidade resistente dos elementos e a gente esquece o problema da corrosão porque esse material não entra em corrosão mas quais são as técnicas de reforço com esses materiais então hoje normalizados em normas nós temos duas técnicas uma técnica que é igualzinha a chapa de aço colada só que onde a gente usa mantas tecidos ou laminados de FRPs de compósitos que é a técnica conhecida na literatura internacional por EBR que é externally bonded reinforcement ou reforço externamente aderido ou colado tá então a gente tem a nossa peça de concreto e nós vamos aplicar a resina e o material de reforço tal como apresentado aqui então essa aqui amarelinha é uma manta de fibra de vidro que a gente estava utilizando aqui no ofscar para fazer o reforço de alguns pilares curtos que eu vou mostrar para vocês também o resultado da pesquisa então a manta ou tecido ele vem em rolo a gente corta com uma tesoura e a gente faz a laminação o que é isso a gente prepara a resina epóxi essa manta aqui de fibra de vidro ela tinha gramatura de 90 gramas por 900 gramas por metro quadrado então é mais difícil entrar a resina dentro dela dentro da malha dela então a gente impregna antes de fazer o reforço mas dessas vigas aqui à direita tem gramatura de 300 gramas então o que a gente faz a gente desbasta o concreto olha os agregados expostos aqui então a gente desbastou a superfície do concreto nós aplicamos a resina essa coisinha brilhante que é a resina e a gente posiciona a manta manualmente o elemento que a gente quer reforçar por facilidade aqui a gente inverteu a viga para ficar mais fácil para a gente reforçar mas na verdade o reforço a tração de uma viga ele está na parte inferior a outra técnica de reforço que existe e essa daqui usei no meu doutorado é uma técnica que chama near surface mounted o que que é isso? o near surface é alguma coisa que está próxima da superfície tá? então próxima à superfície então qual que é a ideia dessa técnica? a gente abre em talhes tá? pega uma maquita por exemplo e a gente abre rasgos e entalhes no concreto de cobrimento e a gente cola o nosso material de reforço com a resina epóxi dentro desse entalhe tá? então e o material de reforço geralmente é laminados ou barras então tá aqui ó a aplicação da técnica a gente abre os rasgos aqui ó daí a gente precisa saber qual que é a altura do corte que a gente não pode pegar a armadura que já está existente no elemento ó tá? a gente já tem uma armadura a gente não pode cortar essa armadura tá? a gente limpa esses entalhes pra tirar as impoês a poeira que seja lá dentro nós preparamos nós preparamos as resinas que geralmente são bicomponentes a gente mistura e ela começa a reagir a gente aplica essa resina dentro dos entalhes coloca os laminados lá dentro e aqui como era laboratório a gente ensaia pra ver a resistência e se fosse numa obra pra ambas as técnicas de reforço a EBR ou essa a gente espera a cura da resina que geralmente é de 10 a 14 dias e a gente libera a estrutura pro uso tá? e outra técnica que também é normalizada é a técnica ETS que é Embedded Through Section é como se fosse ó uma armadura embebida pelo concreto existente então essa técnica aqui ela também foi desenvolvida no meu doutorado e hoje ela faz parte da norma europeia da FIB 90 que foi lançada em 2019 então se vocês lerem a norma europeia aparece lá o nome de uma ex-aluna do Cotil na norma europeia chique né? então qual que é a ideia dessa norma? faz de conta que o elemento de vocês faltou estribo ou vocês querem aumentar a capacidade resistente ao cisalhamento então o que que vocês fazem? vocês podem fazer um furo aqui na estrutura um furo passante desde que não pegue a armadura tá? e vocês vão colocar uma barra aqui dentro desse furinho uma barra de aço e vão verter resina epóxi então é isso aqui ó vão fazer um furo que pode ser perpendicular ou inclinado com relação ao eixo vão limpar esse furinho vão colocar a barra dentro do furinho e vão verter a resina tá? e funciona essa técnica eficaz ela é ela possui a mesma resistência de um estribo que porventura tivesse sido concretado lá no momento da concretagem tá? então é a mesma coisa então será que essas técnicas com FRP funcionam? então vamos dar uma olhada aqui em programas experimentais feitos em laboratório nós temos esse programa aqui que fez estudo de vigas tá? então essas viguinhas algumas vigas são vigas de referência sem reforço tá? quando a gente fala referência é que não tem o reforço tá? então referência e outras vigas foram reforçadas essa viguinha que eu vou mostrar pra vocês ela foi reforçada com dois laminadinhos que possuem 1,4 milímetros por 10 milímetros de altura então é um material super pequenininho tá? o laminado ele é bem pequenininho nós temos aqui um diagrama força e deslocamento obtido no ensaio tá? com a aplicação da carga para uma viga de referência sem reforço tá? onde esse é um comportamento que a gente dimensiona tá? pela norma brasileira a gente dimensiona isso daqui então a gente começa a aplicar carga a viga fissura transfere a carga do concreto para a armadura vem resistindo vem absorvendo carga até que o aço escoa e mantém aqui um certo patamar de resistência até o momento que a gente interrompe então o nosso ensaio tá? então sempre que a viga a partir do escoamento até o final que ela deforma bastante ó isso daqui significa que nós temos um elemento dúctil um elemento bem deformável que é o que a gente quer tá? no dimensionamento aqui nós temos o resultado da viga reforçada ó com aqueles dois laminadinhos tá? então a gente percebe ó que lá na ruptura nós tivemos 91% do aumento da carga do elemento reforçado então a gente quase dobrou aí a sua capacidade resistente e o mais importante ó a estrutura está bem deformável tá? igual a de referência aqui é uma técnica de reforço ao cisalhamento tá? então nós temos aqui uma viga sem estribos tá? que é uma ruptura do tipo frágil ó ela começa a pegar carga e rompe sem aviso é vigas com estribos de aço convencional espaçados a cada 30 cm nós temos aqui vigas sem estribos reforçadas com mantas de carbono externamente acoladas com espaçamento entre 19 cm entre elas laminados de carbono inseridos no concreto de cobrimento pela técnica NSM a 90 graus e a 45 graus então o reforço foi tão efetivo que a gente saiu de uma ruptura de desalhamento e a gente foi para uma ruptura de flexão tem aqui também reforço a flexão de faixas de laje reforçada segundo a técnica NSM inserção de material no concreto de cobrimento a dimensão dos laminados 1,4 por aproximadamente 10 mm de altura aqui o setup utilizado no ensaio e o diagrama força de deslocamento da faixa de laje sem reforço que é praticamente igual comportamento igual de uma viga de concreto onde a gente tem aqui um padrão de fissuração típico de flexão então fissuras perpendiculares aqui paralelas ao eixo do elemento e o comportamento da faixa de laje reforçada com os 4 laminadinhos de carbono onde a gente vê aqui a corzinha da resina que é uma resina cinza que a gente usa o laminadinho está aqui dentro então a gente só vê um fiozinho assim então não influencia muito no espectro arquitetônico do nosso elemento não aumenta o peso próprio do elemento e muda o padrão de fissuração ele fica mais disperso e nós tivemos 148% de aumento de carga na ruptura e tem aqui as faixas de laje que eu ensaiei no meu doutorado são faixas de laje de aproximadamente 6 metros aqui onde nós fizemos o reforço com o laminado de carbono inseridos na região de momentos negativos na região de momentos positivos está aqui o esquema de ensaio o padrão de fissuração e a ruptura do elemento então a gente vai marcando isso ao longo do ensaio e nessa técnica de reforço é baseada pelo destacamento do concreto com o material de reforço tá mas no nosso projeto a gente não deixa chegar até o destacamento tá aqui é o comportamento da faixa de laje sem reforço e reforçada segundo as duas configurações a ideia é que a gente conseguisse um aumento de 25 e 50% de carga então para algumas vigas para algumas lajes nós obtivemos 25% de aumento só que para outras a gente não atingiu os 50% de aumento por quê? porque elas romperam por cisalhamento e laje não tem armadura para cisalhamento tá então por isso que foi desenvolvida a técnica de reforço do cisalhamento com a inserção das barras tá e colagem dessas barras com uso de resinas então tem aqui também um programa experimental realizado onde tem o diagrama força deslocamento para uma viga sem armadura ó para combater cisalhamento uma viga com estribos espaçados a cada 30 cm estribos de aço convencional tá concretado juntamente com a viga técnica ETS então não tinha estribos nessa viga naquela região nós fizemos a aplicação da técnica com o furinho com a colagem do estribo e a gente percebe ó praticamente mesma resistência do que se fosse um estribo concretado nós colocamos as barras a 45 graus também 45 graus é sempre melhor né para combater aquelas fissuras que se formam nessa diagonal do concreto dá sempre mais resistência tá colocamos aqui barras convencionais concretadas e o sistema de reforço e quando nós fizemos essa junção das barras concretadas do reforço nós mudamos a ruptura do elemento deixou desse cisalhamento e virou flexão de tão efetivo que ele é então funciona super bem que já está sendo utilizado no Brasil já então tivemos aquele viaduto que cedeu lá na marginal Pinheiros em São Paulo ele foi reforçado com laminados de carbono externamente colados ao elemento de concreto tá nós temos um viaduto aqui na rodovia Washington Lewis também que ele é reforçado se vocês passarem aqui por baixo deles dá para ver os laminados ali colados e quem estuda aqui na USP em São Carlos tem uma estação de tratamento de esgoto que ela também é reforçada com mantas de carbono e a maior obra de engenharia de reforço do mundo ela fica no Brasil tá então foram utilizados no estádio do Maracanã para o reforço do estádio 15 mil metros quadrados laminados 2.600 metros quadrados de mantas tá então está sendo também utilizado para reforço de placas em praças de pedágio já que esse material não tem interferência eletromagnética não interfere naqueles sensores que tem na placa tá então aumenta a capacidade resistente da placa sem tirar o seu desempenho e eu estava indo lá para a Inglaterra né talvez eu volte esse ano ainda para estudar essa técnica de reforço então qual que é o problema geralmente quando a gente usa resina epóxi e a gente faz um reforço externo e deixa ele desprotegido a resina epóxi ela pode degradar então a gente perde um pouquinho a resistência do sistema de reforço então nessa técnica aqui o que a gente faz a gente tira a resina epóxi a gente pega uma grelha de material compósito então existem vários tipos de grelhas que podem ser utilizadas tá e a gente coloca essa grelha dentro de um sanduichinho feito com argamassa ou concreto e a gente aplica essa técnica de reforço na nossa estrutura tá essa técnica de reforço também foi utilizada nos pilares do maracanã então aqui nós temos uma grelha de FRP que tinha manta de carbono numa direção e fibra de vidro na outra direção o pessoal está fazendo aqui o posicionamento e posteriormente eles fizeram projeção de concreto então é uma nova técnica ela já está normalizada mas no Brasil que a gente tem conhecimento só foi utilizada lá no maracanã tá outra possibilidade de uso de FRPs é substituição de barras de aço convencional por barras não metálicas então essas barras em amarelinho aqui são barras de fibra de vidro tá por que que é interessante fazer a substituição por essas barras elas são muito mais leves do que uma barra de aço convencional ó então a massa um quarto a um quinto de uma barra de aço convencional para o mesmo diâmetro algumas barras não possuem aí ó campo magnético tá então não dá interferência com equipamentos tá alguma coisa que tenha no ambiente elas são inertes frente a ingresso do CO2 presente aqui no ambiente ou o ingresso de íons cloreto aquele sal que o pessoal usa lá nos Estados Unidos no Canadá para dissolver a neve tá então elas não vão entrar em corrosão diante disso elas possuem maior durabilidade e geralmente apresentam maior superiência à atração em comparação com o aço convencional mas onde que a gente vai utilizar em ambiente de alta agressividade ambiental então eu vou construir uma estrutura próxima ao mar ou uma estrutura submersa uma estrutura em contato com o mar legal então nós temos aqui ó por exemplo um dique tá para proteção nos Estados Unidos na Europa e no Canadá está sendo feita já a substituição das armaduras convencionais pelas armaduras não metálicas nos tabuleiros das pontes tá então já é tudo não metálico lá tá nos Estados Unidos tem aquela questão dos trens de alta velocidade por exemplo então as estruturas possuem essas barras não metálicas tá então já são muito utilizadas lá e perfis de FRPs também já são utilizados aonde elementos de alta agressividade tá então eu tenho uma estação de tratamento de esgoto eu tenho uma plataforma de petróleo eu tenho alguma coisa em contato com sei lá cloreto sais em contato com a minha estrutura de concreto então justifica que a gente utilize esses materiais compostos geralmente aqui no Brasil a gente utiliza fibra de vidro que é o amarelinho tá então ó já dá para fazer estruturas treliçadas passarelas e vai tá lá em Portugal foi feita uma passarela mista tá então o que que eles fizeram lá ó um sistema misto composto por longarinas de fibra de vidro ó as longarinas aqui as transversinas também tá e fizeram um tabuleiro de concreto esse tabuleiro de concreto tinha 38 milímetros de espessura e foi utilizado um concreto com fibras de aço então ó eles fizeram todo o dimensionamento dos perfis não metálicos fizeram simulações numéricas chegaram no protótipo construíram os protótipos fazendo aqui a prova de carga do protótipo né e hoje ele foi instalado se eu não me engano ele tá lá desde 2013 2014 na cidade de Ovar lá em Portugal e essa passarela ela é instrumentada e o pessoal tá acompanhando daí o desempenho e o comportamento dela ao longo do tempo Ovar é uma cidade ela é litorânea tá o mar deve estar aqui a uns 300 metros dessa passarela tá então se ela fosse metálica ela entraria em corrosão depois de algum tempo tá só pra finalizar vou mostrar pra vocês alguns resultados de pesquisa que a gente tem desenvolvido tanto lá na Federal de Foz do Iguaçu tanto na Opscar é um dos primeiros ensaios que nós fizemos foi reforço de pilares tá pela técnica de colagem externa onde nós colamos mantas espaçadas aqui tá mantas com uma largura de 3 centímetros e meio e espaçamento de 4 centímetros ou nós fizemos o reforço contínuo dos elementos tá aqui né os elementos de concreto reforçados e depois a gente fez aí o ensaio desses elementos então nós tínhamos duas configurações aqui ó é elementos sem armadura longitudinal e transversal como se fosse um corpo de prova de concreto que a gente reforçou tá então com um reforço discreto que é o reforço em camadinhas nós obtivemos com uma camada 25% de aumento da capacidade resistente ou 51% com duas camadas quando nós fizemos o reforço contínuo com uma camada 57% de aumento e com duas camadas de material de reforço 117% depois fizemos o estudo do pilar curto mesmo tá então aqui ó com armadura longitudinal e transversal daí com uma camada de reforço discreto nós atingimos 46% ou 75 com duas e o reforço contínuo com uma camada nós atingimos 74% de aumento de carga e com duas camadas 135% então a gente consegue aumentar muito a resistência dos elementos reforçados com os seguranças fizemos um estudo também com pilares curtos aqui na UFSCar 2019 tá utilizando fibra de vidro que é essa fibra aqui amarelinha tá então nós temos aqui o diagrama tensão e deformação para o pilar sem reforço para o pilar reforçado com uma camadinha e duas camadinhas então o que a gente percebe que comparado a força máxima do elemento de referência a gente consegue aumentar bastante a resistência e além disso a gente conseguiu aumentar a deformação do elemento então fica um elemento mais dúctil também fizemos ensaios com vigas de concreto armado reforçadas nos nossos programas experimentais em andamento são sempre essas vigas que são vigas de 12 centímetros de largura 20 de altura 2 metros e meio de comprimento e todas são reforçadas somente com uma camadinha de manta de carbono aplicada com uma largura de 11 centímetros aqui tem as vigas reforçadas e aqui o final do ensaio a gente não quer que isso aconteça na nossa obra então em laboratório a gente ensaia a viga até o final para a gente ver como ela rompe e ela rompe ela faz o barulhinho que está descolando mas é explosivo é ruptura frágil então o que a gente vê o pessoal adora quando explode coisa no laboratório então depois que a gente faz o ensaio a gente verifica se teve uma boa colagem do material de reforço com a estrutura então a gente percebe que foi tão bem colado que ele extraiu até os agregados da viga de referência e a gente tem aqui um resumo da do diagrama força e deslocamento para as vigas sem reforço que são as vigas de referência e para as vigas reforçadas em cinzinha então o que a gente percebe aqui isso daqui é o aumento da carga que nós conseguimos utilizando uma camada de manta a manta de carbono utilizado ela tem 0,16 milímetros de espessura tá com uma largura de 11 centímetros tá e se eu fosse projetar essa viga reforçada se a gente fosse projetar essas linhas em vermelho tá pessoal aí do cotil edificações de ocundo vocês dimensionam pela norma NBR 6118 então se vocês dimensionassem a capacidade resistente dessa viga seria essa linha aqui em vermelhinha se fosse pela norma americana que é a norma que a gente utiliza para dimensionar hoje elementos de concreto armado reforçados a gente usa a norma americana seria essa linha superior e pela norma americana de elementos reforçados seria essa linhazinha aqui em azul tá então a diferença entre o obtido em laboratório e essa linha que é a expectativa de resistência da viga reforçada seria de uma forma bem simplista o coeficiente de segurança do nosso reforço então a gente percebe que a gente dimensiona para essa força mais a estrutura lá na obra ela atingiria até aquela força ali apresentada com a parte de barras não metálicas a gente também faz ensaios aqui na UFSCar então nós utilizamos a mesma viga mesma geometria 12 por 20 nós fizemos algumas vigas com armaduras convencionais de aço e algumas vigas com armaduras de fibra de vidro com o mesmo diâmetro e também fizemos um ensaio ó o que que acontece com barra de fibra de vidro já que elas apresentam um módulo de elasticidade menor que uma barra de aço convencional a viga ela deforma muito mais para uma mesma carga tá então se a gente olha um diagrama força e deslocamento esse daqui é o comportamento de uma viga com aço convencional e aqui em cinza é o comportamento de uma viga armada com barras de fibra de vidro tá então ó para uma mesma carga a de aço convencional deforma 9 milímetros enquanto uma de fibra de vidro e deforma 25 milímetros 2 centímetros e meio tá mas ela resiste muito mais tá então a mesma coisa ó para dimensionamento da barra de aço convencional são as linhas em vermelho para dimensionamento com barras não convencionais com barras de fibra de vidro essa linha em azul aqui tá sem o coeficiente de segurança então praticamente bate com o que a gente encontra no laboratório mas quando a gente aplica o coeficiente de segurança da norma ele cai para cá ó então esse daqui seria a segurança do dimensionamento dos elementos que a gente faz tá e além disso além da gente reforçar ou armar a viga e ensaiar após a cura do concreto a cura dos materiais nós também temos ensaios de degradação naturais dos sistemas de reforço dos materiais de reforço então a gente reforça as vigas os pilares as lajes a gente coloca tudo dentro da situação meteorológica para a gente ter a ideia da radiação ultravioleta da pluviosidade da umidade relativa do ambiente da quantidade de CO2 no ambiente e que tudo isso daqui pode degradar tanto o elemento de concreto quanto o elemento de reforço ó tá aqui os materiais de reforço a gente coloca alguns dos elementos numa câmera climática que é o nosso ambiente de referência tá protegido e a gente coloca algumas vigas também num protocolo de degradação acelerado daí a ideia é que com os resultados do protocolo acelerado mais os de degradação natural a gente faça uma correlação de idades a gente fala olha seis meses do mil horas do protocolo de degradação acelerado são equivalentes a dois anos da viga reforçada exposta ao intemperismo sem proteção tá pra gente poder fazer essas correlações pra gente falar pra vocês olha o sistema de reforço tem vida útil de projeto de dez anos o sistema de reforço tem vida útil de projeto de cinco anos assim como é feito com as tintas por exemplo né olha tem que fazer repintura a cada três anos tá porque ele vai perdendo o desempenho do material tá outra coisa que a gente tá fazendo aqui na UFSCar já finalizando é a parceria com a Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural a ABS e o IBRACOM o Instituto Brasileiro do Concreto então a gente tem feito cursos de formação tá para engenheiros civis para arquitetos para aprenderem o dimensionamento dos elementos reforçados então é alguma coisa que eu tenho comigo né já que eu aprendi no exterior a fazer isso hoje eu ensino então como que a gente dimensiona isso que é uma coisa que ainda tá começando no mercado brasileiro e também faço parte do Comitê IBRACOM ABS 303 que é o uso de materiais não convencionais para estudo de concreto fibra e concreto reforçado com fibras onde eu atuo nesses dois GTs nos grupos de trabalho reforço com elementos de trágio de concreto externamente aplicados e o de armadura de materiais não convencionais onde nós estamos escrevendo as primeiras normas brasileiras tá então as primeiras NBRs sobre dimensionamento de sistemas não com materiais não convencionais e também todo esse conhecimento que eu vim obtendo desde lá do mestrado até hoje ele acabou dando aqui um fruto né que é o livro de polímeros reforçados com fibras eu recebi o livro ontem para fazer aí a prova do livro tá e acho que esse ano ainda se vocês quiserem ele já vai estar aí à disposição para vocês publicado aqui pela UFSCar tá então o que que eu quis passar para vocês minha trajetória tá até chegar hoje nessa parte dos FRPs eu quis mostrar para vocês para que que usa esse material tá então tanto para o reforço dos elementos como substituição como uso aí para estruturas híbridas tá e também mostrar algumas pesquisas desenvolvidas tá tanto na parte do mestrado doutorado até hoje que a gente toca aqui no nosso grupo de pesquisa e desde já falar para vocês que é caso vocês tenham interesse mesmo não estudando aqui na UFSCar tá se quiserem fazer alguma coisa em laboratório mesmo estudando aí no Cotil a gente pode fazer as parcerias se vocês quiserem cursos se vocês quiserem conhecer os laboratórios se quiserem acompanhar um ensaio de um elemento então eu fico à disposição de vocês tá bom era isso que eu tinha para passar para vocês hoje e fico à disposição para perguntas Oi professor o professor Giocondo fez um comentário se vamos substituir as barras de aço por barras de fibra de vidro a fibra é feita de momentos é isso mesmo é professor o professor Ivar Cláudia Cláudia boa tarde parabéns pela palestra obrigado pelo curso né Cláudia se eu mal entendi você me desculpe tá mas a percepção que eu tenho é que o FRP ele não é dúctil isso como os ensaios mostram um aumento de deformação utilizando um material que não é dúctil tudo depende da quantidade do material que você coloca eu até tinha uma figura mas eu sabia que eu ia extrapolar o tempo que eu falo demais eu acabei tirando dependendo da quantidade de aço existente na estrutura e da quantidade de material de reforço que você coloca existe uma correlação entre eles que leva a um comportamento dúctil do elemento reforçado então se você tem pouco aço e coloca muito material de reforço ele fica frágil então ele dá uma ruptura precoce se você tem uma certa quantidade de aço e coloca uma quantidade legal de material de reforço que a gente dimensiona ele dá esse comportamento dúctil da estrutura por isso que a gente não pode colocar muito material de reforço nem pouco a gente tem que dimensionar na medida para a gente ter o comportamento dúctil da estrutura a primeira vez que eu vi o material de reforço que eu fui lá para Portugal estudar eu falava meu Deus mas esse material ele tem um comportamento frágil como que vai ficar dúctil e era a minha dúvida eu preciso ver para crer por isso que eu faço muito ensaio em laboratório quando eu quero entender o comportamento de alguma coisa eu vou para o laboratório ensaiar então a gente consegue perceber exatamente isso é pela taxa de armadura existente e de material de reforço e só mais uma questão se você me permite por exemplo no reforço de uma viga esse FRP ele é colado à superfície inferior da viga com uma resina epóxi existe possibilidade de escorregamento entre essas superfícies não é assim tem que fazer um bom preparo da superfície então o que é um bom preparo da superfície a gente tem que tirar aquela natinha aquela pastinha de cimento tem que expor os agregados porque onde que a gente vai colar o nosso material de reforço no agregado então ele tem que ficar colado bem coladinho nos agregados ficando colado no agregado a gente tem praticamente aderência perfeita entre os materiais até o momento do descolamento que se dá lá só no final do ensaio tá então antes disso a gente não tem escorregamento tá e se a viga a ser reforçada ela já está num processo de degradação onde a armadura por exemplo ela está exposta por exemplo tem que ser feito um trabalho de recomposição dessa sessão antes de executar o reforço é isso? isso antes da gente aplicar qualquer técnica de reforço seja ela em camisamento chapa colada ou os FRPs colados antes da gente até pra gente conseguir dimensionar a gente tem que inspecionar a viga existente então se a gente tiver o projeto dela a gente pega no projeto as dimensões qual que foi a classe de resistência do concreto pra gente fazer uma expectativa mas lá na obra é interessante que a gente faça uma extração de testemunho de concreto pra gente caracterizar a resistência do material que a gente se a armadura não tiver exposta que a gente faça alguns ensaios preliminares pra gente ver se tem algum agente contaminante lá dentro do concreto se a nossa armadura já está em corrosão se a armadura tiver em corrosão a gente tem que parar a corrosão da armadura tá porque se não com o passar do tempo como a gente está trabalhando com o reforço colado no cobrimento o produto da corrosão que é um produto expansivo né ele expulsa o cobrimento reforçado então antes da gente fazer isso a gente tem que limpar toda a armadura a gente retira o concreto de cobrimento chega na armadura passa um pouquinho da armadura uns dois centímetros acima da armadura limpa toda a armadura coloca um novo concreto e daí a gente prepara o substrato e faz a colagem então a gente nunca pode reforçar um elemento de concreto que a gente não conhece então a gente sempre tem que conhecer quanto de aço tem lá dentro se o aço está em corrosão ou não e qual que é o concreto que a gente tem então a gente precisa conhecer ok muito obrigado e parabéns pela trajetória obrigado Glácia muito obrigada pela presença tem uma questão aqui da Evelyn da nossa aluna só por curiosidade essas técnicas de reforço em vigas de concreto poderiam ser utilizadas em obras residenciais o orçamento de uma obra com esse reforço seria muito alto e não valeria a pena colocar em um projeto de casa e valeria mais apenas usá-las em obras maiores e de maior complexidade não essas técnicas podem ser utilizadas para qualquer tipo de elemento de obras comerciais residenciais industriais e obras de arte tá geralmente quem que acaba limitando o uso das técnicas de reforço ou quem que acaba escolhendo o dono da obra né frente ao orçamento tá é que agora a gente teve uma alta de todos os materiais né até o aço aumentou muito e ficou escasso no mercado né mas até antes da pandemia antes da gente ter esse boom aí do preço de materiais de construção é um metro quadrado de material para reforço é a manta de carbono mais as resinas que são utilizadas ficava em torno de 160 reais o metro quadrado então o que que eu falava ah é o preço de um bom porcelanato entendeu então só que agora a resina ficou muito cara então qual que é a ideia tirar a resina que ficou muito cara e utilizar aquela técnica onde a gente pega uma grelha de FRP e coloca numa matriz cimentícia tá então a ideia é reduzir o custo com essa nova técnica de reforço mas como é uma coisa ainda que é novidade no mercado brasileiro lá fora o pessoal já faz bastante esse reforço então a gente precisa validar com os produtos nacionais falar olha funciona para o pessoal começar a hostilizar então hoje o pessoal ainda está na dúvida se usa ou não aqui no Brasil tá mas toda técnica tem o seu pró e o seu contra né então nas técnicas convencionais a gente aumenta muito o peso próprio da estrutura a gente usa um material mais barato mas aumenta muito o peso a gente aumenta a altura a gente aumenta a largura perde algumas coisas com essa a gente não aumenta o peso mas agora hoje em dia ela é um pouco mais cara então é tudo o orçamento mesmo tá então eu não tenho valores atualizados hoje de quanto tá aí mas eu sei que a resina por exemplo que custava 80 reais um galãozinho de 5 litros quase dobrou o preço a fibra eu já não sei porque a fibra não é produzida no Brasil a única fibra é aliás o que é produzido no Brasil são as barras de fibra de vidro e as barras de basalto já são produzidas no Brasil mas com material importado então a gente não produz as fibras no Brasil então por isso que é um pouco mais caro mas na Europa o preço já é aproximadamente um para um tá então lá eles usam muito muito obrigado Glaucia Glaucia eu estou pessoalmente eu não não me lembrava de você mas eu estou tão encantada com a sua formação com a sua trajetória que poxa vida eu penso como que uma menina né com uma carinha de menina é tão meu Deus muito muito obrigada pela presença é fantástico eu te agradeço e o que que eu queria se só para finalizar para falar para os alunos se vocês têm um sonho vão atrás dele entendeu então eu tinha um sonho de ir para a área de estruturas eu queria fazer um mestrado eu queria fazer em concreto mas acabou desviando no primeiro momento e depois ele foi para um concreto mas um concreto diferente também né um concreto reforçado acabei parando em outro país eu nunca tinha pensado em sair nem de Limeira né no começo eu ia e voltava para São Carlos voltava todo final de semana né depois quase fui deserdada pelos meus pais porque eu sou filha única né mas bati o pé e falei não vai ser bom para a minha formação deixa ir para o exterior fui para o exterior sofri muito lá fora tá eu não vou mentir a gente sofre muito principalmente quando é país diferente é língua diferente pessoas diferentes mesmo quando a gente vai para outro estado a gente também já sofre um pouco com porque é um pouco diferente tá mas não desistam tá então traçem os seus objetivos tentem atingi-los e o que eu falo essa formação técnica técnica que vocês têm e hoje cada vez mais eu enxergo isso tá principalmente como sendo professora universitária agora essa formação técnica que eu tenho eu levo para o resto da vida então eu só fui aumentando a minha caixinha de conhecimentos mas a minha base foi toda do curso técnico tá então agradeço muito ao Cotiu por isso muito obrigada muito obrigada a todos encerramos aí a parte da manhã brilhantemente muito obrigada e se precisar de mim estou aqui à disposição ai mas com muita certeza e um abraço carinhoso aos seus colegas da UFSCar que eu tenho tanto carinho professora Sheila Palhari Parquesiana Alex Ana e assim vai um grande abraço obrigada pessoal obrigada gente prazer nos encontraremos bom almoço a todos muito obrigado Glaucia obrigado professora tchau tchau gente tchau